Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Então, se você chegou até aqui, não deixe de dar um like, compartilhar esse conteúdo com quem você sabe que pode gostar e fazer um comentário para que o nosso vídeo seja distribuído entre mais pessoas que possam passar a conhecer o ConnectCast. Comenta, indica o nosso canal principal e você vai estar contribuindo demais para que o nosso conteúdo se expanda pela internet. Estou aqui hoje com o brabo Pedro Rismo. O porra pegou de brabo. Meu irmão, essa parada pegou. O Aldo chegou aqui falando, brabo. Falei, qual é, meu irmão? Falei, cara, todo mundo zoa com isso agora lá na academia. O brabo pegou. Às vezes eu estou na rua lá em Niterói e o cara fala, e aí, meu irmão, brabo. Falei, beleza? A galera que viu o podcast. Pegou, cara, não adianta, sabe disso, né? Um monte de gente às vezes brinca, fala assim, porra, ele é brabo. O brabo virou pejorativo. Foi, foi, foi. Era bom, porra. Cara, não, mas o melhor de tudo é que com aquela fala e aquele corte, você conscientizou um monte de gente, porque o Léo Santos depois falou algo muito parecido. Ele falou assim, ó, cara, estou impressionado como, no podcast que ele participou, estou impressionado como hoje a galera não tem paciência para chegar no objetivo. O cara chega, faz sete lutas e fala, porra, vou desistir, não estou no UFC ainda. Ele falou, o quê, meu irmão? Eu estou há 20 anos fazendo jiu-jitsu, MMA, vale tudo antigamente, ia para o Japão lutar, para agora ter conseguido entrar, e você já está desistindo? A galera desiste muito rápido, não é, cara? É, eu falo, as coisas que eu falo sempre falam assim, cara, as pessoas querem as coisas muito fáceis, né? A mídia social deu muita visão para todo mundo, isso é bom, o que é para ser muito bom, você consegue ser visto, você consegue as coisas mais rápido, mas a impaciência não é junto com o sucesso, né? Exatamente, cara. Eu falo para os meus meninos, eu falo, cara, se fosse fácil, todo mundo faria. Perfeito. Porque eu falo, cara, pô, tu ganha, entre aspas, um reconhecimento, que é a fama, né? A fama é o reconhecimento, você ganha uma grana, você consegue viver com o que você ganha, eu falo, emprego dos sonhos. Aí eu falo assim, pô, mas não é fácil. Não. É muita, você tem que se privar, você tem que batalhar muito, o caminho é longo, o caminho é árduo, é de privações, hoje, pô, quero ser campeão do mundo. Cara, tu sabe o que é você ser campeão do mundo? Um, você é o número um. Um, o número um do mundo. Bizarro. Você tem que fazer diferente de todo mundo, senão todo mundo era, entendeu? E eu falo para as pessoas isso, a geração nova eu lido muito com jovens, com novos atletas, né? Sim. Estou velho, não que nem faço meus 50, né? Já, já, vou chegar nos 50. Caraca, bicho. E aí eu falo, cara, eu vejo os garotos chegarem com aquele brilho nos olhos, aí a pergunta que eu falo assim, você quer ser rico ou você quer ser famoso? Aí, Gui, pô, quero ser famoso. Ela falou assim, menos pior do que rico. Se você trabalhar para o Diego, você não vai ganhar o Diego, você tem que amar o que você vai fazer. E a fama, ela é, ela cobra o preço caro. Sim. Que é trabalhar muito, 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 muito. E eu, e eles falam assim, pô, não, quero, o que chega e faz um pouco, eu quero ser dinheiro, eu falo, não vai dar certo. Eu quero o dinheiro, eu falo assim, não vai dar certo. Porque se você trabalhar para o Diego, você não consegue viver para ele. Porque é muito dolorido a vida de atleta, ainda mais no Brasil, que a gente tem que, além de treinar, a gente tem que trabalhar. Muitos atletas chegam para mim e falam assim, pô, mestre, eu tenho que, pô, sair daqui eu vou correr, porque eu vou pegar no trabalho, não sei o que. Eu falo assim, isso aí, filho, vai. Vai. Chega em casa, descansa, come bem, descansa, amanhã tem mais. É a realidade do nosso atleta brasileiro. Falou tudo, Pedro. Caramba, é interessante você estar falando isso, cara, eu estou viajando nas outras conversas que eu tive aqui, porque acaba desencadeando para isso. O Aldo, que hoje é um monstro que a gente reverencia como grande atleta que é, é impossível você ver alguém que não goste do José Aldo. Possível não é, mas a maioria gosta. Ele não começou por dinheiro, até porque ele veio aqui, contou a história dele de uma maneira que eu nunca tinha ouvido, nua e crua. Trabalhou até sem ter salário, trabalhava para garantir que ia comer no restaurante lá. E eu penso, cara, o cara que trabalha para comer não está fazendo o que faz após o trabalho por causa do dinheiro, até porque ele fazia, na época, jiu-jitsu. Jiu-jitsu não dava dinheiro nenhum. Ele vende lá com a galera de Manaus e nunca imaginou chegar na condição financeira que ele tem hoje. E vários outros exemplos de atleta em outros esportes não começaram por dinheiro. Porque se for por dinheiro, o cara vai se... Sei lá, ele vai se frustrar muito rapidamente. Porque hoje, conversando com a galera de perto, os caras que estão ali na porta de entrada do UFC, mas já do lado de dentro, as cifras não são o que a galera acha. Você fala, caralho, meu irmão. É, eu estou lutando porque eu quero chegar lá no top 5 e começar a ganhar a grana que eu tenho o objetivo de ganhar. Porque no início, tu fala, Paulo Filho, Paulão, eu fiquei de bobeira, irmão. O cara já era campeão do WEC, era o peso médio mais dominante no Pride. Pô, o Dana White ofereceu a ele 8 mais 8 para na segunda luta encarar o Anderson que tinha acabado de pegar o cinturão do Rick Frank. Ele falou, não, vou ficar pelo WEC mesmo. Caralho, 8 mais 8. É, isso é uma coisa... Bizarro. É bizarro. É bizarro. Mas eu... Gente, é aquela frase, é frase batida, é... Eu falo muito. Nunca foi pelo dinheiro. Se você lutar pelo dinheiro mesmo. Na minha época, não tinha nem o 8 mil. do Paul Goffi. É, irmão, é isso, cara. Eu lutei por um salário mínimo. É isso, cara. Eu lutei 3 lutas, mas não foi MMA, eu lutei em gearbox, 3 lutas no salário mínimo. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei lutando. Sim. Fiz 3 lutas na noite para ganhar um salário mínimo. Passava na rede manchete as lutas. E aí, depois, eu consegui fazer a minha primeira luta de vale-tudo, eu fiz na Holanda. E na época, eu ganhei, sei lá, ganhei 300 dólares. Sua primeira luta de vale-tudo não foi aqui? Não, foi na Holanda. Eu lutei 26 de outubro na Holanda e 11 de novembro no Brasil. 14 dias depois, aí eu lutei vale-tudo, 3 lutas na noite, sem luva, assim. Qual foi o evento? WVC. Era o World Vale-Tudo Championship. Maxud Plaza? Maxud Plaza. Pode escrever. Foi o meu primeiro torneio. Eu fiz uma luta 26 de outubro na Holanda, estreiei na Holanda fazendo vale-tudo, que teve o... Na época, eu lutava pela Academia Shakurik. E aí, os caras desafiaram a academia toda pra fazer várias modalidades. Aí teve kickboxing, teve gente que lutou boxe, teve gente que lutou muay thai, que é diferente do kickboxing. Sim. E aí, tinha um cara que era um judoka belga, que era kickboxer também, e falou assim, não, eu quero fazer um vale-tudo. E eu morava na academia. E o Tom Hagenk falou, pô, o Pedro tá pronto. Aí eu falei, tô? Eu vou estar, tá pronto. Eu já tinha... Eu era brasileiro, já fazia chão, já era aluno do Marco Ruas. Sim. Eu sou aluno... Isso foi em 96, eu comecei com o Marco em 91. Então, eu já era aluno do Marco, já treinava chão. 90, comecei com o Marco em 90, desculpa. Eu já era, já treinava chão. E aí, eu falo, beleza, foi o meu primeiro vale-tudo, foi esse desafio que fizeram contra os atletas da Shakurik. Mas ele queria te levar pro chão, o judoka, achando que você não sabia? É, não, trocamos, trocamos, e aí chegamos no clinch, aí eu consegui derrubar, passei, montei, e fiquei batendo. Você derrubou o judoka. É, porque o judoka, a verdade, quando a gente clinchou, ele correu pra dar o Koshiguruma, as pessoas não sabem o que agarra a cabeça. Sim, sim. Ele foi pro Koshiguruma, é judoka. Sim. Eu achei até que ele ia pro ultimato, alguma coisa, mas ele agarrou minha cabeça. Sim. Quando ele foi pra cabeça pro Koshiguruma, eu dei um passo na frente e fiz uma cadeirinha. Sim. Aí eu caí atravessado já, já caí atravessado. Puts, montou. Aí atravessado, entrei o joelho, montei, fiquei batendo nele vim pro Brasil que ia ser córnea do Marco. O Marco ia lutar contra o Taktarov. Sim. Dia 11 de novembro no Max Hood. Aquela luta que não valia a chute. Isso, aquela luta. Aí, aí eu cheguei na semana, aí chegaram, ia ter o WVC, aí veio o russo, americano, o Vernon White, que era da equipe do Cam Shemrock, chegou a lutar o título com o Chuck Liddell uma vez no UFC. E aí vieram russos, aí veio europeus, veio americano, veio todo mundo, e faltou um. Aí eu cheguei na segunda, a luta, a gente lutou domingo. Aí na segunda, até a terça, aí os empresários, o dono do evento, na época, era o Lapenda. Isso. Aí falou assim, porra, não veio um gringo, cara, a gente tem que arranjar alguém pra lutar. Aí o Marco, Pedro luta. Aí eu falei, eu luto? Falei, você luta, acabou de lutar, tá pronto, pô. Aí eu falei, pô, eu luto semana passada, pô. Tinha pesagem naquela época, não, né? Tinha, mas era valitura, era peso pesado. Era peso pesado. Não tinha limite. Não tinha limite. E eu entrei nesse valitudo na semana. O Pedro acabou de lutar, pô, tá pronto, se machucou, pô. Derrubou, passou, montou, pegou, bateu, acabou. Aí eu falei, eu entrei no valitudo. Aí fiz três lutas e ganhei o torneio. Foi o meu primeiro valitudo, foi, peguei quatro dias antes da luta, e aí fui pra luta e venci, graças a Deus. Você chegou a lutar com o Trey Telemann também, em algum momento? Lutei com o Trey já no UFC. Já no UFC, né? Já no UFC. Foi minha... Eu lutei com o Trey Telemann duas vezes. É, então, você tá falando da... Você falou Vernon White, parará, parará. É, do Lions Gym, do Lions Gym. É, eu falei, pô, mas ele já lutou com mais alguém do Lions Gym, é o Trey Telemann. Eu lutei duas vezes com ele. Onde foi, além do UFC? Não, só o UFC. Foram as duas? Foram as duas no UFC. Uma eu nocautei ele e a outra eu ganhei por um corte, deu uma gerada, pegou na cabeça, abriu, aí foi, foi TKO, nocaute técnico. Apesar daquela parada no peito, o maluco era forte, né? Muito forte. Eu peguei o Trey, a minha segunda luta, foi muito diferente do primeiro pra segunda luta. A segunda luta, ele tava fazendo boxe profissional. Ele foi no Pride, ele ganhou o Igor Wolfchanti. Caralho, ele ganhou do Wolfchanti? Ganhou do Igor. Meteu, pô, meteu a mão no Igor, ele tava boxeando pra caramba. Ele ganhou do Igor Wolfchanti e foi lutar no UFC. Aí eu peguei, eu fui lutar com ele. E, pô, o Wolfchanti tinha uma mão muito pesada, já era muito famoso, né? O Wolfchanti, acho que era na época o Fedor, da época, né? Não comparável. Sim, mas era o terror russo. Era o terror russo da época, é lógico. E aí, o Trey ganhou dele. Então, pô, o Trey é boxeando bem, quando a gente foi lutar, eu me lembro que o pessoal falou assim, porra, ele tá boxeando nível profissional, vai ser uma luta mais dura. E foi realmente, eu ganhei por, o médico para a luta, por causa do corte, que eu deu uma gelada, aí eu lutei em Muay Thai, né? Falei, pô, vai boxear, eu comecei a chutar as pernas dele, machucar as pernas, machucar as pernas, e numa troca, num clinch, eu meti um joelho na cara, aí cortou, começou a joar sangue, aí o juiz para a luta. Você fez sparring com quem pra essa luta, lembra assim? Ah, eu ia sempre pra Holanda, né? Eu ia sempre pra Holanda, ficava lá com o Peter. Antes da minha luta, o que eu fazia? Faltava, sei lá, 12 semanas pra luta, ou 10 semanas, a gente tinha mais tempo pra... Caralho, 10 semanas? Dois meses e meio? É, dois meses e meio. É, dois meses e meio. Aí eu ficava as primeiras três, quatro semanas na Holanda pra afiar bastante o kickboxing e vinha pro Brasil, porque tinha que mixar, né? Defender queda, fazer chão. Então, já vinha com aquela base trocando pau com os melhores do mundo de kickboxing que tinha na época, né? A gente treinava, treinava eu, o Peter Arce, os caras... Ernesto Rusch não era da... Ernesto era da voz de mim, eu treinava com o pessoal da Shakurik. Tava com o Peter Arce, Branco Cicático. Porra. É, só os caras, top. Bizarro. É. Então, o Aldo me falou um lance aqui, falando de Holanda, que ele falou assim, Alexandre, quando eu cheguei lá, apesar de já trucidar a galera aqui, eu era amador. Eu falei, porra. É, classe C, eu cheguei lá classe B. É, é porque tem classe C, é de classe C, é de... você tem até seis lutas, você é classe C, depois de seis a doze, você é classe B, e de três lutas, você vira classe A, que é o profissional. Entendi. E o que mandou o Aldo para o Alana fui eu, mandei ele para ficar com o Edson. Exatamente, ele falou assim, ó, cara, lá eu aprendi, lá eu comecei a aprender a me movimentar. É. Porque ele falou que, querendo, ele já era bom, mas quando ele avançava para atacar, ele, uma perna cruzava a outra automaticamente, e não aquele passo espaçado durante todo o tempo. É fato que um kickboxer holandês se move melhor do que um kickboxer brasileiro, digamos assim, que ainda não se refinou tanto. É, hoje em dia está, globalizou, né? Globalizou. A gente tem hoje o Alex Portanga, campeão do Globo, né? Que é um monstro. Que é um monstro. Só que o ponto da pergunta é, como que um cara como o Vovchanti, eu não lembro se ele ganhou, mas ele fez uma luta que ele chegou a derrubar o Ernesto Rust, e era K1. Você lembra disso? Eu lembro, mas eu acho que ele não derrubou, foi de pancada não, acho que foi num desequilíbrio, mas o Ernesto morreu as pernas dele. Morreu, morreu as pernas dele. E acabou a luta. Eu achei, na época, era bem moleque, eu falei, pô, Ernesto Rust vai trocar boxe com ele, porque... Nada, vai nas pernas. Foi no mais fácil, né? Mais fácil, mais fácil. Porque eu falei, cara, o Igor só tem o boxe, ele não andava bem, ele não chutava. Não, ele tinha a mão muito pesada. Como que o cara entra no K1 pra enfrentar os caras mais assassinos? Pô, ele tava lutando no Pride. Money Talks. É. Money Talks. É. É o desafio. É lógico, é o dinheiro, mas não sei, você tem que falar com o Igor, não comigo, mas é um desafio, né, cara? Você, como é lutador, você quer se testar, às vezes, né? Pô, eu tô no calcão, todo mundo aqui na mão, vai que dá certo. E aí você quer se testar, acho que é legal. Mas o Japão tinha muito isso, né? Tinha, tinha. Você via os caras do Telecat viram lutar no Pride. Os caras do K1 ir pro Pride. Isso, então tinha muito isso. Tinha essa... Eles gostavam muito de competir, né? Quem era o kickboxer mais bizarro da Holanda, na sua opinião? Que foi ou que é o que é? Que foi, na sua época, que você via e falava... Eu puxo a sardinha pro Peter, né, que é o meu parceiro. Sendo bem parcial... Então, depois do Peter, que era o cara... Cara, Ernesto é uma lenda, cara. Esse cara tinha o kickboxing. Como peso pesado, foi um dos maiores também. Ele e o Peter, realmente, são os dois maiores que já apareceram. Indo pro peso mais leve, tem o Ramon Decker, que é um... Sim. Monstro, agressivo. Nunca vi nada igual. Teve o Rob Camant, que era da Megiro Jim, que modificou a forma de lutar. Jogava nas duas bases. Estava a perna da frente, a perna de trás. Foi o cara que eu vi lutar mais parecido com o kickboxing atual. Foi o Camant. Sim. Então, pra mim, assim, a peso pesado, mas casca grossa holandês, eu acho o Peter. Que o Peter... É... Muito pra frente, né? Pra frente. Tecnicamente, o Ernesto, muito refinado. Muito refinado. Muito refinado. Misterperfect. Misterperfect. É perfeito mesmo. Eu acho que esses dois, não tem como não passar na cabeça quando você fala quem é o melhor kickboxer holandês. A gente pensa em peso pesado. Se for pesado, peso mais leve. Sim. Eu já penso no Decker, o Ed Sauer ganhou, o K1, o K1 mais várias vezes. E hoje em dia tem vários holandeses muito bons. O cara pode ser o melhor e perder pra alguém que o jogo não casa, concorda? Com certeza. Com certeza. Isso é fato. É fato, né? Isso é fato. É o jogo não casa, o cara pode bater no mundo todo, mas não bate naquele cara. Eu falo assim, na luta tem assim, você ganha desse, esse ganha desse, e esse aqui ganha desse. Pô, eu ganho desse, esse ganha desse, você imagina que você vai ganhar daquele também. Não tem a ver. Não tem a ver. É o jogo, às vezes o jogo não casa. Não lembro se foi uma ou duas vezes, mas ele perdia pro Remy Boniás, que o Ernesto, que na minha opinião não é um cara igual... Eu acho que o Remy ganhou, eu acho que o Ernesto ganhou do Remy. Não. Eu tenho certeza que já perdeu, só não lembro se foi uma ou duas. E eu achava, pô, ele nunca vai ganhar do Ernesto. Eu acho que o Ernesto é um dos maiores. Sem dúvida. É um dos maiores. Um cara que o Ernesto nunca ganhou, é inacreditável, inacreditável, você imagina de jogo, aí você vai responder, você vai falar, Pedro, não precisa falar mais nada. O cara que o Ernesto não ganhou, pelo contrário, foi nocauteado, não sei se foi duas ou três vezes, Bob Sabe. Bob Sabe, eu tô ligado. Aí tu vai falar, que loucura é isso, cara? Que loucura. O Ernesto maior de todos os tempos. Não dá pra entender, cara. Não dá. Eu sabia que você ia dar esse exemplo. É muito... Então você fala assim, não tem comparação. Não, esquece. O Bob Sabe não sabe o King Box. Não, faixa branca. É, não tem comparação. O Crocope ganhou dele, já o Crocope, que não é tão bom quanto o Ernesto. O Ernesto ganhou várias vezes do Mirko. Do Crocope, exato. Exatamente. O Crocope ganhou do Bob Sabe, uma ou duas, mas foi muito rápido, assim. Teve um soco que o Bob Sabe chegou a chorar, e caindo devagarzinho, assim. Não faz sentido, cara. Não faz sentido, bicho. O Ernesto perdeu pra ele. Caralho, meu irmão. Assim, eu sou fascinado por luta em pé, mas tem coisas como essa que eu não entendo. Luta em pé, na sua opinião, Pedro, em algum momento é loteria ou não? Não, eu acho que não é nunca. Nunca? Não é nunca. A loteria... Você pisou num ringo, você pisou num octógono, você assumiu o risco. Isso é fato. O grappling é mais previsível do melhor vencer. É fato. Porque não tem alguma coisa que pode te desligar. Alguma coisa que pode mudar a qualquer segundo, a qualquer momento. O grappling não tem uma posição que vai mudar em um segundo. Tem que tudo ser trabalhado. A mão que vai entrar. Você tem que passar, você tem que chegar do lado, você tem que preparar a posição, o cara virou de quase, tem que pegar as colas. Por mais que exista um bote, não é igual o soco. Não é igual o soco. Não é uma coisa assim que você fala, caramba. Eu acho que o striking é mais... Essas surpresas acontecem mais. Isso é fato... Mais imprevisível, né? Mas eu acho que você consegue ver... Vai lutar fulano com o ciclano. O fulano luta muito mais kickboxing que o ciclano. Pô, mas esse cara tem um jogo que atrapalha ele. Você consegue imaginar que ele vai atrapalhar, mas você acha sempre... Porque o nocaute, muita gente fala, ah, o nocaute acontece. Lógico, troca de bomba acontece. Mas ele é trabalhado. Ainda mais um cara do nível do Ernesto que vai chegar primeiro, vai chutar as tuas pernas, vai te machucar primeiro. Você, pô, não consegue mais andar porque as tuas pernas estão doendo. Só que ele não pode ficar focado só na perna porque você vai começar a defender aquela perna. Só que quando você começa a defender aquela perna, você abre o rosto. Aí a mão começa a chegar. Aí o boxe começa a se preocupar com a mão. Aí a perna libera de novo. Aí tu chuta de novo. Então, o nocaute já trabalhou. Tive um menino que acabou de lutar agora no LFA, o Lucas. Eu via. Aí eu falei assim, Lucas, eu não sei se a câmera vai pegar. Foi a luta isso aqui, ó. Vai pegar. Então, ó. A luta é isso aqui. Canelado. Aí ele. Que isso, velho? Aí eu. Panturriga, panturriga. Vai doer a panturriga. Quando doer a panturriga, tu vai dar um bico no meio, na barriga. Quando ele tomar o bico na barriga, ele vai falar assim, pô, a panturriga tá doendo pra câmera, agora vai bater o bico no bico. Aí você vai chutar a cara. Aí ele. Como assim? Fomos construir um nocaute. Eu falei isso no vestiário, tinha gente no vestiário escutando falar com ele. Tipo assim, esse cara tá maluco. Não vai lutar com boneco. Mas eu falei, Luca, eu vi o cara lutando, ele pesa na perna na frente, panturriga, 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 bico, cara. Pode chutar a cara o que você quiser. É o golpe mais seguro que exige no MMA. Aí eu falo assim, como assim? Por quê? Por quê? Essa pergunta eu não faço. Você vai chutar a perna, o cara toma o chute, te agarra e te derruba. Você vai chutar a barriga, o cara segura a tua perna, te derruba. Chutar a cara, você não tem como segurar o chute na cara. Não. Você vai tomar o chute. Porque pra você segurar um chute na barriga, um chute na perna, você toma o chute e se embola com o chute. É. Você não tem como tomar um chute na cara, você vai tomar um chute na cara, vai dormir. Você não vai se embolar com o chute na cara, entendeu? Você pode cortar a distância, você pode evitar, mas você não pode tomar e derrubar. O chute na cara, 90% é nocaute. É. E aí eu falei, cara, e o Lucas tava chutando muito fácil, pode chutar a cara o que você quiser. O cara não vai entrar no teu chute, pode chutar o que você quiser. E a luta foi isso, ele chutou a ponturriga, o único que eu errei, que ele chutou a barriga, o cara agarrou a perna e teve uma troca, só que o Lucas tava defendendo muito bem queda, que acabou sendo bom porque desgastou o cara, o cara fez uma força na grade de mil homens, e aí o Lucas rodou, aí eu falei, cara, o cara tá morto, vai, vai, vai. E aí chuteu um chute na cara, pegou o cara, sentiu, acabou na mão, mas começou com um chute na cara. O nocaute é construído, você consegue construir. Você vê isso muito no boxe, que são 12 rounds. Você tem tempo pra construir no nocaute. É, é verdade. Machuca a barriga, machuca a caminhada, começa a machucar, você começa a machucar, bate no corpo, bate no corpo, bate na cabeça, chama a mão do cara, um nocaute que foi trabalhado, por exemplo, o Poatan com aquele streak, cara, eu ia falar agora. É, entendeu? Ele joga um jab no peito, joga dois, aparece depois ele mostrando pro Glover o que ele pensou. Isso, o garoto ficou aparando. Aí você consegue ver que o nocaute, de fato, é construído. Sim. então eu acho que o striking tem um imprevisível, tem muito mais do que o grappling, muito, não tem nem comparação. O grappling tem pouco imprevisível, ganha quem tá melhor. Sim. O Ryan Gordon deu um show agora de todo mundo. Porra. então ele tava melhor do que todos. Sim. Então é mais previsível do que o striking e o MMA, de fato, que uma mão pode mudar tudo, mas você consegue, de fato, construir uma técnica boa, uma boa guarda, você consegue construir um nocaute, machucar, pra você terminar a luta. Sua luta com o tanque foi construída? Foi construída. Eu comecei nas pernas e acabei na mão. Foi construída. E isso é um exemplo que eu falo sempre, eu conversando com os meninos, eu falo, gente, vamos machucar as pernas. Eu falo, ah, não, mestre, eu chuto mal as pernas. Ah, mas eu chuto bem a costela. Eu falei, então vamos machucar a costela. Como é que um cara defende aquele chute na panturrilha? Aquilo tem defesa, bicho? É, tem defesa. Você defende, vira pra fora e tem que adiantar a perna pro pé não pegar na panturrilha. Você ameniza. Repete aí, porque eu não entendi. a panturrilha enchei. Bota a canela. É, porque pega o músculo aí meio tendão, né, cara? Então a perna morre. Então você tem que virar pra fora e tem que adiantar a perna pra você antecipar a canela pro pé não bater atrás. E tem que se garantir também, né? Que a sua canela vai doer, irmão. Vai, vai os dois doer. Vai os dois doer. Mas é... O mais brabo mantém. Mas na luta, meu irmão, tu tá com a treinada e não sente nada. Tu sabe o quê? É, cara, porque eu vi um cara no Bellator tomar tanto chute ali que ele começou a cair. Cai. O pé morre, né? Morre, exatamente. Porque é o tendão ali, cara. O Marco Ruiz, sabe você que ocorre? No UFC em 95, ele lutando contra... Esqueci o nome do rapaz. O cara deu um chute nele na panturriga. Sim. Aí acabou a primeira luta, a gente foi pro vestiário. O Marco, porra, não tô conseguindo botar o pé no chão. Eu falei, o que aconteceu, cara? O cara chutou a panturriga. Aí eu falei, porra, não machucou o Marco, porra. Porque, porra, não consigo botar o pé no chão. Ficamos botando gelo e foi pra segunda luta. Aí foi pra segunda luta. Foi até luta que ele lutou com o Taktarov, que foi um garfo. O Marco ganhou, mas deram pra ele. E o Taktarov foi pra final com, acho que não me lembro, com o Danseva. Foi ultimate, ultimate. Foi em Denver, Colorado. Sim, lembrei. E aí o Marco... Keith Hackner, o cara que lutou com ele. Aí eu falei, cara, aí depois a gente fez uma radiografia, a cabeça da fíbula do Marco tinha fissurado, cara. Caralho. A fíbula fica aqui do lado. Sim. Não foi nem o tendão, mas o Marco falou, pô, tô falando, tá doendo pra cacete. O cara chutou ali a panturriga sem querer. Ou sem querer. Ou por querer, eu não sei, né? Tem que perguntar pra ele. É. E aí eu falei, caramba, machucou pra mim. E a gente já... Eu tinha até, sabe, lutando muito kickboxing, a gente bloqueia, mas volta e meia, pega o chute, pega... Na panturriga. Pega na panturriga, acabava a luta com a perna machucada pra caramba. Mas... Diminuiu agora, mas a galera teve aí um bom tempo no UFC. É, o pessoal começou a defender, né? O pessoal que não conhecia foi, porra, que isso? Que porra é essa? E é um chute que dois... Um chute já machuca. É. É mais efetivo que o low kick, né? É um low kick, mas a low kick é a panturriga. O low kick na coxa demora mais tempo pro cara sentir. Sim. Mas você sente mais rápido que a tendão. Mas ao mesmo tempo, quando o cara defende, te machuca mais rápido também. Que pega o joelho na canela, né? Sim. Então você, mesmo jeito que você machuca mais fácil, você também se machuca mais fácil. Você treinava isso no kickboxing antigamente ou não? Eu nunca treinei, eu sou bem sincero. A primeira pessoa que eu vi fazer isso, falar sobre isso foi o Kattel Kubis. Porra, e a galera da ATT que foram os primeiros a começar a fazer. A primeira pessoa que eu vi fazer isso foi o Pezão contra o Mark Hunt, a primeira luta deles. Caramba, faz sentido. O Pezão, o Mark Hunt não conseguia mais botar o pé no chão, caia de joelho no chão do nada. Caramba. O Pezão chutou a panturrilha do Mark Hunt pra caramba. Foi a primeira pessoa que eu vi fazer isso. depois eu vendo as entrevistas do Kattel, o Kattel falou que o Noguchi já fazia isso lá em Curitiba, mas ao mesmo tempo eu já vi estudos que parece que na Tailândia já faziam isso, mas não tinha chegado aqui. É, nada é inventado, mas o cara introduziu ali no UFC. A primeira pessoa que me falou sobre isso foi o Kattel Kubis. Sim. Aquela luta Shogun e Lioto teve muito chute, nenhum na panturrilha. a primeira luta, lembra? Shogun dando uma machadada. low kick, mas não tem... Então, falando de luta, você que é um cara que entende de luta, quando eu olhava, eu que não entendo como você, eu olhava Shogun que sempre foi um cara pra frente, Lioto, eu achei, caraca, o Lioto vai acabar com o jogo do Shogun, o que não foi uma verdade. É, olhando de fora, De fora, sim. O Lioto é um karateka. Sim. E andava pra trás na época. É, então, o karate, ele é muito acostumado com golpes de frente. Você não tem cruzado no karate, né? É. Então, naquele time de entrar e sair, matar o golpe de frente, o Lioto, era perfeito. Era perfeito. Ele sai, pega. Os golpes laterais é o que mais atrapalha o karateka. Apesar de existir, tá? Então, os karateka vão me matar aqui. Existe, eu tenho um dos maiores, meus melhores amigos, o Marcos Piola, é o karateka. Me conta a história do karate desde que eu tinha 15 anos que me conta a história do karate. Tem golpes pelo lado e eu respeito muito o karate. É que, às vezes, eles usam muito em kata, não necessariamente em combate. Exatamente. Em combate, é mais o, eles chamam, acho que é, Gyakizuki, que é de frente. Então, eles têm muito essa defesa. Então, o Lioto é um karateka, né? Sim. o Seu Matida, um dos maiores, os maiores do Brasil, que um dos introdutores do karate no Brasil. É uma, é outro nível, outro nível, Seu Matida é outro nível. E aí, o Lioto é um karateka, é um cara que golpe de frente é muito difícil acertar nele, né? O Shogun, o nocaute foi com um golpe. Na segunda luta, foi um overhand. Foi um overhand. Quando ele atacou, ele deu overhand do mesmo lado do ataque. que foi um porra. Exatamente. É um golpe lateral, sempre atrapalhou o Lioto. É. Eu sei que o Lioto, uma época, já treinou com a gente. por um pouco tempo, né? A gente já treinei. Já treinei com o Lioto também lá em Belém. Uma vez que o Glover foi treinar, ajudar ele, eu fui junto. Sim. Eu acho, né? Nunca nem conversei isso com o Lioto. Isso é a minha percepção. Sim. A maior dificuldade que eu acho que o karateka tem são os golpes laterais. Isso é a minha percepção. Se é fato, eles vão responder daqui a pouco. Já, já a galera fala. É, é. Maneiro. Interage com a gente aí, Lioto. Se você ver, pode deixar a sua opinião. E quem você vê hoje como o striker mais bem preparado do MMA? Pode ser o UFC, pode ser a Bellator, pode ser o Rising, pode ser o One. Na sua opinião, quem é hoje o cara que... Você fala assim, o striking desse cara é o mais lapidado, o mais apurado para fazer lutas de MMA? Alex. Boatã. 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 Acho que ele vai varrer o Adesanya. Luta é luta, né? É. Não é... Esquece a luta de kickboxing deles. Perfeito. Acho que a forma dos dois... Já são outros lutadores, estão diferentes. Sim, sim. Ao mesmo tempo, que pesa menos para o Adesanya, é... Ninguém imagina o Adesanya tentando botar para baixo, né? Nunca. Acho que isso não vai acontecer. Acho que isso também não vai acontecer. Segunda parte, é dando um octógono, é um ringue, e faz muita diferença. Faz, Pedro. Me fala disso. Daqui a pouco a gente volta para eles dois. É porque não tem córnea. Você não tem como pressionar o cara no córnea. O octógono é... O cara não tem... Você não encurrala ele. É difícil. O cara anda sempre. Ele vai sempre andar para o lado. Lógico que você pode fazer ele andar para o lado do que você quer. Você faz ele andar para o lado do que você quer para você meter a mão, para você chutar. Você faz ele andar para o outro lado para eu meter a mão e chutar. Eu vejo, pela forma de lutar, eu não tenho nem intimidade com o Alex, o Alex, você não tem intimidade com o Globo, eu não tenho intimidade com ele, mas o que eu assisto, é um cara que pressiona mais. É um cara muito... Que bate bem andando para frente e bate bem andando para trás. O Alex é aquele cruzadinho dele que já nocauteou vários. Você nem viu... E pega duríssimo. O Alex é um cara que tem uma marreta na mão. Então, eu imagino um Adesana andando e o Alex mais plantado. Eu imagino um Adesana tentando pontuar e o Alex tentando nocautear. Lógico que o Adesana quer nocautear, mas não é fácil nocautear o Alex. E tem duas marretas na mão. E já ganhou do cara duas vezes. E já ganhou do cara. Ah, entra na cabeça? Eu acho que entra. Eu acho que você saber que você voltou com o cara que você já perdeu ainda mais duas vezes um nocaute e um pontos. O cara te dominou. Só que volto a repetir. Esportes diferentes, apesar de ambos terem as mesmas características, tem tudo para ser o mesmo tipo de luta, uma luta em pé. Só que o Adesana tem mais espaço para andar. Se o Adesana andar e tocar, andar e tocar, pode ser que ele venza por pontos. Eu não vejo o Adesana nocauteando o Alex. Eu não vejo o Adesana final nocauteando o Alex. Eu vejo a forma do Adesana, pode ser que eu esteja muito errado, porque o strike, acabamos de conversar sobre isso, o strike pegou, cai. O strike é surpreendente. É surpreendente. Eu não vejo o Adesana nocauteando o Alex, mas vejo o Alex nocauteando o Adesana. Eu acho que o Alex, se for ver as lutas de kickboxing, tem mais chances. Ao mesmo tempo, o outro tem a... Ele é o campeão. Quando a Pedro muda, a confiança. Ao mesmo tempo, já perdeu. Aí diminui a confiança. É uma coisa muito doida. Mas assim, como você imagina a luta, o Alex no meio, o Adesana rodando, tocando, pontuando, porque é a forma dele tentar ganhar do Alex, que ele não vai botar para baixo. Ou clinchando, não lembro do Adesana clinchando, ficar aquele clinch chato. Falar a verdade, eu nunca vi ele fazer. O Dust Box, eu nunca vi o Adesana fazer isso. Nunca vi fazer. Nem joelhada no clinch. Não, é. Eu vejo, eu vejo, tem mais chances de vitórias do Alex, mas por pontos, talvez tenha um pouco mais de chances de vitórias para o Adesana. É, ele é mais burocrático. É, é. Faz sentido. Já lutou cinco rounds, o Alex nunca lutou cinco rounds, a gente nunca vimos o Alex cinco rounds, tá super condicionado, mas uma luta de três, uma luta de cinco. Muda tudo. Muda tudo. É, a gente vê isso, vê Kaj que três rounds rende, que pode dar tudo, aí passou, tem o quarto, tem o quinto, dá uma diminuída. Os rounds de campeonato mudam tudo, né? Muda, muda. São preparações físicas diferentes, você trabalha para 15 minutos ou para 25. Sim. E muda tudo. Se você der tudo em 15, você tem mais 10, né, para brigar, né? Então você tem que estar mais condicionado, entendeu? Entendi. Mas é diferente. Tem agora, falando em kickboxing, Brad Harari e Alistair Overeem, né? Sim. No Glory. O que você acha dessa luta? Cara, num dia normal, o Brad Harari ganha. É. Luta é luta. Tá um a um, né? Eu acho que tá um a um. Acho que tá um a um. Ele se surpreendeu na primeira, porque na primeira tinha sido aquela transformação do Overeem ser humano, é. Overeem mutante. É, é. E aí o Brad Harari não entendeu nada. É. E na segunda ele voltou tão forte quanto Overeem. Isso, é. E varreu. É. O que pesa a favor do Brad Harari? Eu acho o Brad Harari um melhor kickboxer do que ele. Sem dúvida. O Brad Harari, pra mim, é... Ele tinha tudo pra seguir o caminho do Ernesto e do Peter. Peter e Ernesto. Ele tinha tudo pra ser o peso pesado mais dominante que já tivemos no kickboxing. É... Kickboxing, eu acho o Brad Harari melhor. Ao mesmo tempo, é mais ritmo que o... Overeem teve essa carreira toda no MMA, né? Então é diferente, o treinamento é diferente. O Overeem tá ainda, ele tem uma bagagem gigante, é holandês, nasci do criado fazendo kickboxing. Eu conheci o Alistair Overeem com 85 quilos. Eu treinei com ele. Putz! Treinei com ele na Holanda e com 85 quilos é a classe B ainda de kickboxing. Caraca, bicho. E hoje ele ganhou tudo, né? Foi campeão do K1, foi campeão do Gorg, não foi campeão do Gorg, foi campeão. Foi campeão do Strikeforce, só não ganhou o UFC. Mas eu vejo o Bad Harari como favorito, né? Mas luta é luta. Mão é mão, e vamos ver o Bad Harari, se o Bad Harari vai estar motivado do jeito que ele tá. Eu acho que tá. O Bad Harari é muito motivado, é muito pra frente, né? A luta é mais pro Bad Harari do que pro Agostar. Então, cara, eu vejo a galera do kickboxing lutando até 40 e poucos anos, muito mais do que no MMA. Fico espantado, cara. O próprio Peter Arte lutou até quantos anos? Peter lutou até uns 40 e pouquinho. Porra, bizarro. Eu acho o kickboxing mais violento. Muito mais. Porra, assustadoramente mais. E vejo a longevidade dos caras incomparável com a do MMA. Será que é o cara do treino? Pode ser treino, pode ser as razões, a gente se machuca. O Grepin machuca muito, cara. É mesmo, Pedro? Muito mais do que o estrago. Assim, machuca pra treinar, né? Pra treinar, né? Pra lutar, não. Lutar, você sai mais machucado lutando. Mas, pô, eu não tenho ligamento cruzado por causa do wrestling. Pô, não tenho o bíceps, eu rompi o bíceps fazendo wrestling. O wrestling machuca muito, cara. A geometria o tempo todo. O tempo todo. O chão, bem ou mal, volta e meia. Todo mundo que faz chão, tá aí, tem o pescoço machucado. Pô, tem o pescoço machucado. É, coluna fudida. É o peso do cara, mas o teu pé é tudo junto, né? É uma luta de força. Então, você tem muita lesão no Grepin, né? O striking, bem ou mal, você fica muito machucado, mas são machucados menos sérios. Rompimento de ligamento, a gente não tem muito isso no striking. No wrestling, sempre. É lei, né? É lei. Romper cruzado, romper... Entendeu? Então, eu acho que o... Talvez por isso o striker conseguir lutar um pouco mais. Ao mesmo tempo, a gente vê o Glover com 42 ser campeão. É. Mas o Glover não tá na média, né? O Glover tá na recessão. O Handiculture começou a carreira com 33. É, fato. O Dan Henderson tava metendo um nos outros até outro dia aí. Porra, 45, 46. É, 46. Então, isso não tem como você padronizar. É. Mas, pra longevidade, tirando as pancadas na cabeça, né? Que o kickboxing é mais lesivo do que o MMA. Porque o MMA, você tem a queda. A lua é menor. Mesmo com o Ground and Pound, você acha que o kickboxing é muito mais... Muito mais lesivo pra cabeça do que o MMA. Eu acho, eu acho. Eu acho porque você só mira a cabeça e corpo, as pernas, né? O boxe é disparado mais de todos. Porque é só cabeça e corpo. O kickboxing tem as pernas. Você chuta as pernas, chuta o corpo. Tem mais alvos. O MMA tem mais alvos ainda. Ou seja, você não foca só na cabeça, né? Então, eu acho que por isso... Isso eu tô falando... Eu tenho que saber estatística. Eu não sei estatística. Não, mas não se preocupe, não. Eu tô falando do que o... Por observação. É, de observação mesmo. Sim, ninguém vai pedir data, né? Você hoje tem time de profissionais com os garotos que você cuida lá na usina, Pedro? Tenho, eu tenho. E o que você dá de treinamento pra eles hoje, porque você viveu de treinamento, é outro mundo, né? Não tem nada a ver, né, bicho? É, e não é. Eu tento misturar o que eu tive com o que... Porque tem coisas boas... Tipo assim, você, quando você começa a lutar, você tem uma caixa de ferramenta. Sim. Aí você bota uma chave de fenda, você bota uma chave de rosca, aí você bota um martelo, você bota, você vai botando a tua caixa de ferramenta. Ah, não, esse martelo aqui é ruim, vou deixar ele aqui. Você vai deixando o que não funcionou e deixa o que funcionou. Eu falo com meus profissionais, por eu ter sido atleta, eu sei bastante coisa que funcionou comigo e que não funcionou. Eu tento fazer que eles não errem tudo o que eu errei, pra eles serem melhores atletas do que eu fui. Por tudo que eu passei, eu faço emprego. Começa porque já tem tudo, eles têm academia que eu nunca tive. Eu treinava, eu fazia, eu treinava com o Marco, aí às vezes ia fazer sparring no Grajaú, na Box Tire, ia treinar chão na Budokan, no Rio Comprido, aí ia fazer wrestling com o Beto na PUC, então eu ficava andando... Logística bizarra. É, ia bater uma nova pra Niterói com o Marcelo Aguiar. A NEC? É, na NEC. Na NEC, então a gente buscava treinar, eu buscava até onde tinha treino, ia pra Holanda treinar, kickboxing. Caralho. Então, onde tinha treino a gente ia. Hoje em dia eu consegui botar, eu montei pra meus atletas e pras minhas crianças o que eu não tive, tudo num lugar só. Foi lá, tá irado, né? Foi lá, tá gigante. Octógono. Octógono oficial, a gente tem quase 2 mil metros quadrados de área de luta. Área pro wrestling, área pra judô. Tem aula de wrestling, judô, de capoeira, de boxe, de tudo, tem preparação física, hoje tem peso, tem tudo, então é uma estrutura gigante. Muito foda. Eles conseguem, ah, quero treinar wrestling, vai treinar com o Pedro Garcia, que é um cubano. Ah, quero treinar... É mesmo, cara? Você tem um cubano lá? Eu tô com um cubano, tô com o Pedro Garcia, as crianças... Que maneiro. Eu tô com crianças ganhando o Campeonato Brasileiro, é júnior, é tão caminhando. Você vai ter moleque viajando lá pra fora daqui a pouco. Já, já tenho, já teve um que acabou de chegar da França, teve um que lutou no México. E o moleque é da onde? Do Acari. É o Matheus. Pô, eu falei pra viajar, foi difícil, porque ele queria ser lutador de BMR. A casa foi, enfim, tá, tá, já tá. Conseguiu ganhar a Bolsa Atleta. Primeira viagem de avião do moleque? Foi, foi, foi. Foi pra Paris, foi pra Paris competir. Animal, cara. Eu tive o Dolguinha, que foi pro México. Então, os moleques estão começando a viajar, cara. Estão começando a viajar. Brasil, já viajando, já estão viajando no Brasil, acabaram de lutar no Nordeste, vai depois lutar no... luta no Sul, luta no Centro-Oeste, estão lutando já em todos os lugares. Esporte é fado. A turma é só o esporte, salvo meu irmão. Tem gente que fala assim, vive num arredoma, eu vivo na melhor. É isso aí, brother. Mas é isso. Aí me fala, essa mulher, esse garoto, qual o nome dele? É, Matheus Suárez. Matheus Suárez viajou, ele... Ele quer virar lutador de MMA? Então, ele sentou na minha mesa. Quantos anos tem, Pedro? Ele acabou de fazer 18, virou profissional. Maneiro. Tá com três lutas na MMA, três vitórias no local de primeiro round. Ah, então ele já tá lutando, porra. Não, é... Não, ele fez três lutas em dois meses. Porra. Ele começou a carreira em junho, tá com três lutas. Sério, bicho? Joga. Moleque é bom. É, tipo assim, lutou. Aí alguém ligou, pô, caiu aqui um peso. Ele, eu vou, eu vou, mestre, eu vou. E ele é muito forte, muito rápido. Eu falo, vai, filho, então vai. Qual o peso? Ele, a verdade, vai lutar MMA, nível mundial, ele vai ser um 61. Até um 5,7. Ele é pequeno, mas ele é muito forte. É... Ele tá lutando no nacional e meia-meia. Ele não é meia-meia. É nível internacional. Ele tá lutando... Internacional e desigualdade. Ele nunca... Aí o pessoal, pô, ele fez três lutas em dois meses. Aí achei engraçado que um... Achei engraçado que um treinador falou assim, pô, tem que dar um descanso pro Matheus. Aí eu falei, o Matheus não fez um camp. Ele fez o sparring de sexta e fez no ringue. Porque a gente faz sparring terça e sexta. Eu envelhei ele fazer sparring aqui na usina e fez no ringue. E ganhou. Aí o cara, pô, é mesmo, ele entra só na semana, porque faltou alguém, entra. Ele não fez um camp pra essas três lutas. Caramba, bicho. Só que ele tá ali, treina todo dia. É o tal do esteja pronto, que eu falo pra todo mundo. É, eu fico brincando, né? O pessoal fica semana de luta, é negro com a Bíblia na mão, olhando, mas, pô, Deus me ajuda, Deus me ajuda, mas eu vou fazer pra você estar enganando Deus, cara. A batata é que Deus não sabe da tua vida toda, cara. vira todo mundo evangélico na semana. Vira todo mundo evangélico na semana de luta. Pô, tem, eu falo, irmão, presta atenção, tem que ter um relacionamento com Deus, cara. Você tem que chegar pra Deus e viver uma vida com Deus. O que você deu em troca do que você tá pedindo? É, eu falo assim, aí eu, falando do Mateus, por quê? Eu falo assim, cara, aqui tá o seu sonho. Aqui você tá aqui. E Deus tá aqui. Aí você fala, por exemplo, porque hoje o maior evento é o UFC. Bom, quero ser lutador do UFC, quero ser lutador do UFC, ou do Belatão. Bom, o que seja, um grande evento. Aí você tá aqui, o cara tá aqui. Aqui tá Deus, aqui tá o sonho. Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, Deus, quero ser lutador do UFC, quero lutar, e você não treina. E você come tudo o que você quer, você não vive como atleta. Deus tá aqui. Ele tá esperando você dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Treinar, disciplina, se dedicar, fazer toda a dieta, dormir bem, comer bem, treinar, todo dia, perseverança, tô cansado, tô meio, acordei cansado, mas eu vou. Pô, acordei fadigado, vou fazer preparação física. Pô, machuquei o braço, eu tenho outro braço e outras duas pernas pra fazer, vou fazer posição. Pô, pô, mestre, eu tô sentindo, pô, muito meu joelho, vai fazer boxe. Pô, mestre, eu tô sentindo, pô, meu braço, vai fazer posição no chão. Aí você chegou aqui. Eu quero lutar no UFC. Aí Deus vem aqui. Você deveu guiar desculpas, não, Pedro? Eu odeio. É, tô ligado. Outro dia eu falei, depois eu vou falar, a tal do milhão de dólares, né? As pessoas, eu acho inadmissível um atleta chegar atrasado. Coisas acontecem, lógico, a vida cada vez tem uma vida, uma correria, que a gente acabou de falar. Sim, pô. Mas pra todos os meus meninos que falam, o treino é 11h15, não é 6h da manhã, não é 5h da manhã, é 11h15, porque eu tenho que acabar a usina. Sim. A da manhã, a parte da manhã. E eu falo assim, chega, 10h30, pra você ter a resenha, 11h15, pronto, não é 11h15, cheguei. Cheguei e não treino. 11h15, você tá em pé no tatame, esperando. Bora, aquecimento. Eu gritar pra começar o aquecimento. 11h15, pronto. Não é 11h15, você chega. Chegou na hora, tá atrasado. Exatamente. Aí os caras falam assim, pô, mestre, eu tenho, pô, a Brasil tá vindo, a Brasil sempre teve engarrafalha. Desde que você nasceu, você deve falar, você já viu a Brasil sem engarrafalha? Eu nunca vi, eu nunca vi na minha vida. Não, não. Sabe disso? É. Ah, eu moro, eu moro, sei lá, moro lá em Campo Grande. Você nasceu em Campo Grande? Nasci, então você sabe Campo Grande. A tua vida toda você morou em Campo Grande. É. Então você sabe que vai pegar Brasil toda, tu vai gastar aí uma hora e meia, compadre. Isso é fato. Quantas pessoas você conhece que perdem um avião por horário? É. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Porque o cara leva a sério aquele momento, porque ele sabe assim, avião não tem desculpa. É, exatamente. Aí eu falo pra ele, e ele vai sair, ele vai embora, ele não vai te esperar, ele não vai te esperar. Seja o motivo que for, ele não vai te esperar. O cara mais atrasado não perde um avião. Claro que pode acontecer algo, pode, mas é muito mais difícil do que... Aí o que eu falo pros meus meninos? Eu falo, meu irmão, tem dois milhões de dólares esperando pra vocês aqui, cinco e vinte e três. Vou chegar a quatro. Pô, mestre, três horas eu já tô lá, meia-noite eu tô lá. Esse é compromisso. É você acreditar o que é importante na sua vida. Se é importante, pô, cara, você tem uma vida super difícil, pô, você não teve oportunidades na vida, você, pô, não teve a melhor escola, você não tá numa faculdade, você não tem um bom trabalho, mas você ama lutar, você ama o esporte. O esporte pode transformar a sua vida. Então, aquilo tem que ser o mais importante da sua vida, cara. Aquilo vai mudar a tua vida. O esporte, cara, é a maior ferramenta de inclusão social que existe no mundo. Não tenho dúvida. No mundo, nada. Muita gente já me acusava que eu vivo no arredoma, mas eu vivo no arredoma do compromisso, do treino, do trabalho. E o esporte é meritocrático. Se você treinar, você vai conquistar. Cara, interessante você estar falando isso. Eu sempre olhei pelo meu lado ao fazer esporte, e agora eu olho pelo lado do meu filho. Sim. E aí você começa a viajar, né? Eu, pelo menos, sou assim, fico viajando em tudo. Falei, cara, vamos ver a transformação dele? Agora ele faz jiu-jitsu. E o senso de comunidade do tatame já muda a cabeça do moleque de cinco anos. Totalmente. Esses dias ele fez uma besteira lá em casa. Falei pra ele assim, ó, vou falar pro seu sensei. O moleque baixou a cabeça, foi pro quarto. Falei, fui lá ver o moleque que tava tristão. É, não fala com o sensei. Ele não vai deixar eu treinar mais. Falei, olha a cabeça do moleque. Porque ele não quer deixar de estar ali naquela comunidade. Isso se torna uma comunidade pra quem faz esporte. Independente da idade, você começa a fazer amizade, você começa... Não adianta. A gente é movido, a gente tava falando de gente aqui antes da resenha, a gente é movido por tribos. A gente é bicho, lembra o que a gente falou? É, é. E a tribo do esporte costuma ser a melhor. Claro que você pode entrar no lugar errado e aprender o que não deve. É, lógico. Mas, por isso, a frase que você cita de que esporte é a maior ferramenta de inclusão social que existe, eu reforço ela. O poder é absurdo. É. De novo, ele é só a ferramenta. É só a ferramenta. Com um profissional ruim, é a ferramenta que parafusa pode matar. Então, escolha o lugar correto. É, eu... Cara, porque, sinceramente, é... Já falei até aqui no outro que a gente fez. É... Graças a Deus, eu tive uma família, eu sou um abençoado, cara. Eu sou um abençoado. Eu tenho um pai, uma mãe maravilhosa, né? Sim. Eu venho de uma família maravilhosa. Eu tive oportunidades todas na minha vida. E... E eu... Por tudo que eu conheci nessa minha vida, é... 50 anos, quase, cara, dentro do esporte, é... Nesse mundo que está tão dividido... Perfeito. em que as pessoas falam, ah, é racismo, é desrespeito a... a... a gays, a pessoas, a velhos, né? A idosos. Sim. É... Cara, eu encontrei no tatame o mundo perfeito. Nego, fala uma redoma, que seja. Pô, que seja, irmão. Mas eu falo assim, é o mundo perfeito. O tatame é o mundo perfeito. O cara fala, por quê? Eu vou te dizer uma coisa que é triste, mas é real. Sabe por quê? Porque no tatame o dinheiro não manda, cara. No tatame, se você for rico, você é igual ao pobre. Você precisa do corpo dele. A coisa mais solidária que você pode dar para uma pessoa é ter o corpo. Ninguém treina sozinho. É. Então, você pode ser rico, mas você vai treinar com o pobre porque é seu parceiro de treino. Perfeito. Você pode ser branco, ah, não gosto de preto, fala, só tem preto para tu treinar, só tem negro. Treino ou vai embora? Treino ou vai embora. Aqui todo mundo é igual, tu não é melhor do que os outros? Aí tu vai treinar com o negro. Caralho. Ah, sou homofóbico, não gosto de gay. Tem um gay brabo ali que vai te entortar todo. Vai te finalizar. Vai te finalizar. Se quiser em pé, vai te meter a porrada em pé. Muito bom. Você tá entendendo? Aí eu falo assim, irmão, o gay, ele não gosta de gay, bate, espanca. Muito bom. Chegou a hora e eu fico brincando, o melhor do meu trabalho. Você brinca assim? Brinco. Que maneiro, cara. O melhor do meu tatame, meu irmão. Que maneiro. Eu falo assim, o melhor do meu tatame, se você tem raiva do teu amigo que trabalha, você pode bater nele, pô. E depois ainda fica tranquilo. Valeu, valeu. Até amanhã. E eu fico brincando, cara, ou seja assim, eu encontrei no esporte que eu vivi dentro de um tatame, dentro de um ringue, eu acho que todo esporte assim, né, no campo de futebol, é igual. Sim. O que é o pior... Mais ou menos. Não, o que é o pior do esporte, não é o que tá dentro do esporte, é o que é em volta do esporte. É. Porque, Alexandre... Futebol, o nego tem feito umas paradas que são bizarras. Alexandre, Alexandre, dentro de um vexado, nós somos o time Connect Cast Futebol Clube. Curti. Aí tá eu, você, a gente vai jogar contra o podcast do... Qualquer um aí. de Paquetá, podcast de Paquetá. Beleza. Aí a gente tá, eu tô aqui, o nosso time é aqui. Aí no meu time, tá eu, aí tem um negro, tem um gay, tem um hétero, tem todos os tipos de pessoas. A gente é um time, meu irmão. É um time, brother. Você não discrimina o negro, você não discrimina o gay, o gay não discrimina o negro, ninguém se discrimina porque a gente é um time. É isso. agora em volta, ah, o público discrimina, é um adversário, é que sabe que vai machucar. É isso. Porque a sacanagem tá, porque sabe que vai machucar. Perfeito, perfeito, é isso. Vai falar, pô, seu negro, isso não existe. A coisa que mais me deixa triste são esportistas. Tipo, acontece, às vezes você vê no futebol, ah, um cara vem acabar o jogo, e fala assim, pô, o fulano do outro time me chamou de negro. Pô, meu irmão, isso não existe, isso não cabe no esporte. Isso não cabe, isso é a maior vergonha que o esporte pode passar na vida. Do esporte mais assistido por todo mundo, né, cara? Meu irmão não tem, então fala assim, aí eu falo pra você, eu tô falando, por que que é a maior ferramenta? Um, não tem dinheiro, ou seja, ninguém compra nada dentro de um tatame. É isso aí. Dentro do tatame, ninguém, meu irmão, ninguém compra o seu caráter, ninguém compra nada, meu irmão, você só vai conquistar se você trabalhar todo dia. E o jeito de trabalhar todo dia, você não faz sozinho, você precisa de alguém. Pô, até o esporte individual, até o tênis, você precisa de alguém pra jogar bola pra você. A minha filha mais velha, ela faz levantamento de peso. Tem que ter alguém. É a Laila? A Laila, a Laila. Ela é recordista sul-americana e pan-americana, sub-15. Aí eu falo assim, ela precisa de um treinador pra ajudar ela. É. Que seja pra botar a niga e tirar a niga. Ninguém faz esporte sozinho, esporte individual, você precisa de alguém, cara. alguém que vai estar lá duas da manhã, três da manhã, por sua causa, pra você levantar o seu peso. Ele vai estar ali e você vai estar ali porque ela está lá também. Então, a solidariedade é mútua. Perfeito. Então, eu falo assim, cara, eu falo assim, cara, as pessoas falam, pô, você não pode viver numa redoma. Eu falo assim, cara, eu quero viver numa redoma. Uma redoma boa demais, velho. Eu falo, nada educa, nada te educa mais do que isso, cara. eu falo assim, eu sou cristão. O esporte, hoje tem a zona vermelha, que é a área de China, tem uma parte do Emirates que os muçulmanos estão crescendo muito. Sim. Se eu, Pedro, cristão, for chegar, talvez eu seja repelido. Ah, não, não quero cristão aqui. Eu, Pedro, atleta, eu vim dar uma aula de kickboxing, pode entrar. Seja você da religião que for. Porque eu sou atleta, porque eu sou esportista. Só o esporte abre essa porta. Perfeito. Só o esporte, eu me lembro, eu e Marco, a gente, vou lembrando as coisas, eu e Marco, que a gente foi treinar em Los Angeles, a gente tem aula na academia do Bill Clayton, o Bill Clayton foi treinador do Ken Norton, e agora o SLA. Quem conhece Los Angeles, o SLA é uma área, é um bairro de negro. Sim. Aí a gente foi, Marco, o primeiro dia, chegamos de carro, só negro, a gente chegou de carro, e nos Estados Unidos tem muito isso do negro, do branco, é forte. O Brasil, graças a Deus, a gente não tem tanto, a gente tem esses, volta e meteu um porcaria. Tem uns espíritos de povo. Tem uns porcaria que grita, e pô, todo mundo é igual nisso aqui. Você não está negando que existe, mas nos Estados Unidos é muito mais sinistro. É, no Brasil tem, infelizmente, é uma vergonha, uma vergonha, uma pessoa diminuir a outra por causa da sua cor, é uma vergonha. Querer diminuir, porque não diminui, porque é igual. Entendeu? E aí eu chegamos, e é o SLA. Aí, pá, a gente não estava procurando a caminha, não estava achando, aí o Marco abriu a porta, abriu o seu vidro assim, pô, a gente caiu na academia do Bill Clayton. Aí o cara olhou assim, não respondeu. Aí o Marco pôr, o cara não respondeu. Aí eu falei, pô, Marco, acho que é porque aqui é o bairro de negro, mas pô, o que é que tem ganho? Aí paramos no outro bar, aí temos um braço, o Bruno Clayton, o cara fez assim, fez assim, mas bem brabo. Paramos o carro, subindo, entramos na academia, o Bill todo, já conhecia o Marco, o Marco é campeão do UFC, pô, bem-vindo, é o Câmara, os caras tudo treinando assim, olhando. Cara, quando eles descobriram que a gente era brasileiro, acabou. Que doideira, né, cara? Aí eles falam, pô, parece que é o maior barato, não sei o que, mas você é sul-americana, então é muito mais do que uma racia, é muito mais, entendeu? Cultural, é cultural, é tipo assim, já sabem, ah, o Brasil, eu não sei se, não sei porquê, aí pronto, fomos um dia, fomos dois dias, pô, no bairro, o pessoal, ah, os brasileiros chegam para treinar. Maneiro. Mas o que que fez isso? o que vocês falam? Não, ah, detalhe, ah, não, pô, eu fui campeão do UFC, sete na época, o UFC era pouco divulgado, mas passava, pô, o UFC era o vida grade, pô, daí os caras começaram a respeitar a gente pelo esportista, pelo Marco Ruas, aí começamos a treinar o capuchá, vamos dar a maior atenção, os caras, todos negão, todos dando a maior atenção para a gente, a gente trocando pau, a gente sai. Esporte é foda, irmão. Aí eu falo, irmão, eu viajei, eu viajo o mundo todo, as pessoas hoje falam assim, eu consegui ter uma carreira legal, as pessoas, e se não me conhecer, pô, o Pedro Rios já lutou no UFC, não sei o que, o cara tem uma história legal, e aí o nego fala assim, pô, o nego me respeita pelo esporte. Esporte é absurdo. E aí eu falo, cara, é tão importante isso, é tão relevante para o nosso povo, e as pessoas, eu não quero escutar uma redoma, é um pedaço, meu irmão, o esporte é tudo, velho. Pô, Pedro, se for uma redoma do tamanho do mundo, irmão, o mundo muda, você entendeu? Nem todos serão esportistas, eu sim, com certeza, com certeza, nem todos serão esportistas, mas que o esporte seja o exemplo. Que o esporte seja o exemplo. Ah, eu não tenho o menor jeito para esporte, Pedro. Pô, eu vou, eu vou ser, qualquer outra profissão, vou ser engenheiro, vou ser, eu falo assim, cara, mas você não vai fazer um esporte recreativo, você tem que fazer atividade física. Tem que fazer, obrigação, seu corpo se mantém saudável. tem que ver, ah, eu vou correr, a correr é individual, é, com certeza, mas você vai sempre correr, vai encontrar as pessoas, você vai, e não interessa quem ela seja, às vezes vai, vai chegar uma hora que você vai começar, correr todo dia no mesmo horário, vai estar uma pessoa correndo com você todo horário, vai criar um relacionamento e vai, o esporte cria isso. Cria, cria a comunidade, sem dúvida. E, cara, e eu falo assim, é a coisa mais pura que tem, lógico, hoje em dia o esporte gera muito dinheiro, mas no começo de tudo, aí eu volto naquele papo que a gente teve, nunca foi pelo dinheiro, é, ninguém começa esporte achando que vai ficar rico, ser campeão do mundo. Não, quem começa se frustra rápido, sai. Quem começa no esporte, é o contrário, tirando os projetos sociais, gastarino na usina não precisa pagar nada, mas normalmente outras pessoas tem que pagar a mensalidade. É. Você está entendendo? Sim. Você começa pagando, para um dia você virar atleta e pagarem para assistir você, entendeu? Fato. eu falo, eu falo para as pessoas, cara, isso é, igual a isso, eu não conheço. Nem eu. Nada que seja mais real e palpável do que isso. E eu vejo isso todo dia com as minhas crianças, eu sei, porque as minhas meninas hoje, pô, a usina não para, a usina, a gente para dia, dia 22 de dezembro, às vezes a gente volta dia 27 que tem competição dia 5 de janeiro. Caraca. Porque o calendário esportivo acontece, tem luta 15 de janeiro, então o cara não pode deixar de treinar, então a usina continua. E as minhas meninas estão de fera na escola, vão para a usina com a gente. E dentro do tatame, volta a dizer, a experiência que eu tive na minha vida toda, eu venho de uma família boa, mas dividi o tatame com todo mundo. É. E você cria as amizades mais que nunca, você não teria essa amizade nunca na sua vida se não fosse o esporte. Concordo. Pô, você nasceu no Leblon, ia fazer rola de capoeira onde? Bangu. Porra. Tem agora, está tendo até a Ana Penha. É isso. Você conhece o negro do mundo todo, cara. É isso, cara. Qualquer lugar do Rio de Janeiro. E é todo mundo igual e você ri, você conversa, você não sei o que, não tem isso. É bom demais, cara. A tal da resenha do tatame. Porra, bom demais. Cada um com uma história, cada um com uma vida, cada um com seus problemas. Às vezes dentro do tatame ele já joga um problema, já tem um monte de gente para conversar. Eu falo, meu irmão, só o esporte tem isso, cara. Cara, você está falando isso e ontem eu fui ver o filme do Tererê para a estreia. Eu não vi ainda. Não, ainda vai lançar, nem lançou. Foi uma premiere, convidaram e fui lá assistir. Tem muito a ver com o que você está falando, cara. Na verdade, tem tudo a ver. O Tererê inspirou inúmeras pessoas e algumas delas hoje têm uma vida graças à inspiração através da luta. Sim. Eu acredito no esporte, mas eu vou puxar uma sardinha para a luta porque eu acho que ela é diferente de tudo. É. Eu acho também. De tudo. De tudo. Eu acho. O nego vai falar, ah, porra, meu irmão, é diferente. O compromisso que você assume ao competir em luta é diferente do compromisso que você assume em competir em outro esporte. Eu falo isso. Isso é a minha cabeça, eu não quero que ninguém concorde, eu estou dando o meu ponto de vista, entendeu, Pedro? Eu só vou falar uma frase que eu falo sempre, uma só. Eu falo, pô, meu irmão, um dia ruim dentro de um octógrafo, no ringue, você não só perde, você ainda apanha, meu irmão. Tu sai, tu apanha, tu apanha, tu sai. Eu falo assim, as pessoas falam assim, pô, você apanhou, eu falo, porra, não entrei na porrada, cara. Você vai falar assim, filho, vamos lá ver papai jogar tênis, pô, não ganhei. Filho, vamos lá ver papai lutar onde eu dou. Pau, o cara foi de cabeça, levantou o final. Eu tenho que viver com os teus fantásticos, tu senta assim, tu fala, treina a porrada, ele viu tudo. É, é. Aí eu falo, aí o que que é isso? É cabeça, vou voltar para cima, vou bater esse cara. É isso, é diferente. É diferente. E aí, quando você bota uma pessoa que assume o compromisso de viver esse risco, o cara começa a pagar o preço. chegar na hora, já está chegando atrasado. Se você faltar, você está atrás de quem não faltou e que vai te dar um couro na competição. Eu acho que, eu te digo mais, eu acho que hoje o mundo corporativo de onde eu vim aproveita muito pouco a conversão de pessoas que viveram na luta e que podem ensinar em termos de disciplina, gestão para empresas, entendeu? se você souber fazer a conversão bem feita, tradução para o cara que nunca esteve numa luta. Eu faço esse paralelo na usina. Outro dia, eu estava com a minha esposa, eu estava com a Mona Lisa, a gente estava indo, não sei para onde a gente estava indo, cara, o negócio da escola da Maitê. Aí, sei lá, eu não lembro o horário, mas, sei lá, duas da tarde. A gente estava saindo, sei lá, quinze para duas. Ia chegar a dois e dez, dois e cinco. Aí, eu nervoso, eu odeio atrasado. Meu irmão, quer acabar meu dia e me deixar atrasado. Acaba meu dia, eu sou muito chato com isso, porque eu aprendi isso com o Marco, o Marco Rúlio. Meu irmão, aí o Mona Lisa, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí ela, pô, você está muito nervoso. Pô, ele está atrasado, cara. Ele está atrasado, dois horas o negócio, cara, são 15 para duas, meu irmão. Aí, ela para mim, assim, Pedro, a gente vai chegar, não vai ter ninguém. Eu não sou todo mundo, eu não chego atrasado. Aí, ela cai, ela para mim, assim, ela está aqui, ela fala assim, eu não sou todo mundo. Eu não chego, eu estou cagando que os outros vão chegar atrasado. Eu não posso chegar atrasado. É, eu comigo. E é isso, e eu falo assim, as pessoas não entendem se você não viver no esporte isso, cara. Eu não posso chegar atrasado. Se eu chegasse atrasado, o Marco Rúlio não deixava eu treinar. Eu vinha lá da Rural, que fazia veterinária, chegava no Lember, três horas de ônibus, o pessoal estava na central. Pô, o treino era dez horas, eu cheguei dez horas em ponto, não dá tempo para você se arrumar, pode voltar para o Rural. Porra, ele fazia isso? Fez isso. Pode voltar, não dá tempo para você pegar a hora da tarde, duas da tarde. Caraca. Então, não pode chegar atrasado, aí eu volto para aquela do milhão de dólar, dois milhão de dólar. Você vai atrasar? Você vai estar antes, cara. Ah, deu trânsito, sai duas horas, três horas antes, que não vai ter trânsito. Já barrou alguém na usina que chegou atrasado? Já um monte, um monte, pode vir de onde quiser, cara. Pô, teve um cara, eu fiquei, o cara, pô, meu irmão, vim lá de Campinas só para te conhecer, eu falei assim, quando acabar o treino você me conhece, mas treinar você não vai. Está zoando. Caralho. Eu tenho que educar, cara, porque se eu deixo ele, aí meu outro atleta ver. Pô, o cara veio, tu deixou, pô, meu irmão. E outra coisa, eu não posso, eu, Pedro, não posso me atrasar. se eu sei que eu vou me atrasar, eu aviso um dia antes, eu não vou conseguir estar no treino. Alguém pode puxar na hora e quem chegar atrasado não treina, porque eu não vou treinar, porque eu não vou chegar na hora. Não adianta eu dar exemplo, eu tenho que ser exemplo. Mesmo que eu seja quem vai puxar o treino, eu mando outro puxar para eu não me atrasar. Então, eu não deixo, cara. Ah, o avião atrasou, eu pegava o avião cinco horas mais cedo, vem um dia antes. Cara, não atrasa, não atrasa. A vida vai te cobrar, cara. Chega uma hora que você não vai poder atrasar, cara. É um compromisso mínimo, Alexandre. Sim, eu concordo. Chega na hora é um compromisso mínimo, cara. Pô, eu tive o prazer, vou fazer até o mexer, achando a refite, refinaria. Faz o que você quiser, irmão. A refite, cara, ela me deu, ela, foi até o dono, o Ricardo Mago, me deu um prazer agora, cara. Meu pai está com 85 anos. Ele não vai ao Maracanã há 30 anos. A refite tem uma, tem um camarote lá no Maracanã. Que maneiro, cara. Aí eu, aí eu cheguei para o pai, eu falei, pai, vamos ver Flamengo e Inter? A gente é Flamengo, né? Pô, meu filho, eu estou com 85 anos. Eu achei que eu não nunca mais ia pisar no Maracanã. Do jeito que está violento, acho que eu falei, não pai, o esquema tranquilo, a gente vai chegar de carro na garagem, vai pegar o elevador, subir, entrou no camarote, viu o jogo, saiu, desceu, entrou no carro, vem embora. Vamos. Aí ele, pô, vamos. Aí, agora vem o helado horário. Que horas que é o jogo, meu filho? nove e meia, no Maracanã. Pai, que horas a gente vai sair? Seis horas. Aí eu falo. Aí não dá. Aí eu falei, fechou, pai. Que isso? Seis horas. Não, aí é foda, aí não dá. Pô, mas não é isso. Seu pai saiu da onde? Não, a gente saiu da barra, a gente foi pra minha casa, chegou na minha casa. Maracanã? Chegou seis horas, chegou seis horas na minha casa. Mas que horas vocês chegaram lá? Meu irmão, entramos no carro, aí estão sendo parados. Meu irmão, sem estresse. É. Era seis e quinze, eu tava na Ayrton Senna, o jogo é nove e meia. Caralho, meu filho. Imagina, se eu tô, quinze para nove, na Ayrton Senna, parado. Não, aí não. Mas que horas vocês chegaram no Maracanã? Só pra entender. Chegamos no Maracanã. Sete e meia. Oito horas. É, uma hora e meia. Oito horas, chegamos, meu pai tem oitenta e cinco anos. É. Pega o elevador, com calma, paramos vazio. O barco da rua tava apagado ainda do campo. Subimos. Tranquilo, já tava, o público já tava entrando, aos pouquinhos. Subimos. Chegamos no cama, fomos os primeiros chegando no cama. Pai, você quer comer alguma coisa? Aí, comemos, tomamos um negócio. Fiquei sentado, conversando com meu pai. Aí, você vê, é legal, você vai vindo a Maracanã enchendo, as pessoas chegando. Cara, que paz. Pra levar meu pai pra um... E meu pai sentado assim, meio emocionado. Ficou amarradão, Pedro? Ficou amarradão. Que maneiro, cara. E assim, não, e é engenheiro, né? Essa estrutura aqui nova que eles fizeram, ficou muito... Viajando mesmo. Engenheiro. Engenheiro vai morrer engenheiro. Baneiro. Ele, pô, essa estrutura aqui é toda nova, eu me lembro. E começou a me contar a história do Maracanã. O Maracanã, que era uma comunidade, e tinha muito, era muito violenta, e resolveram o governo tal, quis fazer uma obra, pra fazer o estádio, que ia ter a Copa de 50. Eu tava aqui. Copa de 50, afinal, tinha 200 mil pessoas assistindo. Hoje, ele sabe tudo de obra. Hoje o Maracanã tá aí, essa fundação aqui. E meu irmão, viajando, a alegria dele, só lhe deixei d'água. Ele falou, pô, tenho 85 anos, meu filho. A vida tá acabando, eu achei que eu nunca mais consegui ver um jogo do Flamengo. Que frase, irmão. Falei assim, quanto tempo eu tenho de vida? 10 anos? 5 anos? Mais um dia? Eu tô na hora. Eu tô na hora. E tá nada, pô. Vamos até 100. Falei pra ele, pelo menos. Que maneiro, cara. E aí, eu falo assim, tal da hora. E você resolveu isso por quê? Vou levar meu pai no Maracanã? Não, há muito tempo eu quis levar, né? Eu quis levar. O Flamengo não tá mais competindo lá no Brasil. Eu queria um jogo com o time de fora, pra não ter confusão, pra chegar tranquilo. E um jogo que o Flamengo não tivesse competindo. não posso levar meu pai agora na final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Não dá pra olhar. Muito cheio. Por mais que seja a Maracanã, a chegada de carro é complicada, não sei o quê. Eu fui num jogo vazio, Flamengo, quarta-feira, não foi dia final de semana. Pô, cara, e eu sabia que ele ia ficar amarro, que ele todo jogo, eu vou, eu todo jogo Flamengo, quarta-dia eu vou pra igreja e da igreja eu vou assistir o jogo com ele. A gente assistiu junto o jogo. Minha irmã foi morar em São Paulo, trabalhando. Então, eu moro com meu pai, pra ele não assistir o jogo sozinho. E eu falei pra ele, em vez de ele ir pra tua casa, eu vou tirar a gente pra Maracanã hoje. E ele falou, meu filho, eu não acredito que eu vou ao Maracanã. Que maneiro, cara. E aí eu falo assim, aí o tal da hora, cara, a gente foi no maior paz, rindo, conversando, aí paramos no posto, vamos pra aqui no posto, vou comprar um negocinho, um chocolatinho, um negocinho, aí eu falei, vamos comprar um energético aqui, que eu vou, tomei com som, trabalhei pra cacete a dia toda, tomou um energético. A gente falou, cara, mas na paz, chegar na hora, sair cedo é tão bom, cara. Não tem aquela correria. E por mais que tá dando tudo errado, tem tanto tempo, aí tu fica tranquilo. Pô, eu sou chato, quando eu começo a me atrasar, eu começo a me atrasar, a mulher tá tremendo já, eu não consigo atrasar. Aí eu cheguei uma hora e meia, antes do jogo, subimos, e eu falo assim, o pessoal da antiga fazia isso, cara. É verdade. Primeiro, não existia isso aqui. Celular, esquece. Meu irmão, você marcou um negócio com alguém, não tem como desmarcar. A pessoa já saiu de casa, vai agaporeião, que o cara tá passando pra ele atender o aguião. Você tem noção disso? Alexandre, marquei com você aqui o podcast. Você mora em Niterói. Eu tô aqui na usina. Pô, te marcou aqui meio dia, compadre. Deu 11 horas, deu um pepino. Se eu não tenho celular, e aqui não tem telefone aqui na tua sala, como é que eu vou te avisar? Não vai. Eu tenho que vir, cara. Tenho que vir. Fato. Senão eu vou te deixar sozinho. E até você chegar em casa, pra você me ligar, o que aconteceu, perdão? E eu não vou estar em casa também, até a gente se encontrar no telefone, pra se falar. Pô, então eu mandei bem. 8 horas da manhã eu perguntei. Pedro, tá de pé? Tá fechado. É o tal do mal entendido, entendeu? Aí eu falo assim, então, então, meu irmão, hoje em dia, não tem mais, hoje em dia é fácil, você atrasar, vou me atrasar. Isso não existia. Então, cara, o conforto, conversei isso com um neurocientista que teve aqui, episódio maneiro, Andrei Maia, cara, monstro. Ele falou, cara, nossa maior armadilha dos tempos modernos é o conforto do celular, você tem tudo. Tem. Hoje o número de obesos aumenta sem hora de acabar, porque o cara... Porra, Pedro, o cara... Não é coincidência não. Eu acabei de falar, eu tava falando isso hoje. É, então... A minha loucura, você fica pensando, eu fico pensando... Eu tenho certeza, não é coincidência, é que a gente tá pensando nas coisas que estão acontecendo, cara. E assim, quer comer um hambúrguer? Eu falo, cara, quando eu era moleque pra eu comer um hambúrguer, eu tinha que sair de casa, se tivesse com o carro na garagem, e ir lá na casa do caramba procurar um hambúrguer, ou ir andando. É isso. Hoje você... Tá na mão. É. Porra, hoje tem uma escada rolante, tem uma escada normal, e tem um elevador. Você vai na escada rolante. Isso eu tenho que perguntar pro neurocientista. Eu não sei. Eu escutei uma vez um dado, eu tenho que saber se é real ou não, tá. Que até a década de 20 não existia infarto. Eu não sei se é fato, ou pelo menos não... Provavelmente não é. É, eu não sei. Um, alimentação, que era tudo muito mais natural do que hoje, tudo é industrial. Exato. A coisa mais louca do mundo, que eu falo pras pessoas, é... Eu tenho um terreno, tem vaca lá. Tirou o leite, Alexandre. O leite onde eu moro, onde eu tenho a fazenda, não tem luz, não tem luz solar. Ah é? Não tem rio elétrico? Não. Então, o leite que é tirado, faz-se queijo. Certo. Faz-se queijo ou pra consumo próprio em duas horas. Porque o leite estraga. Se você tirar o leite, e deixar ele no... O queijo é feito in natura? Tirou, faz? Não, aí você joga o... Joga o... Esqueci o nome do produto, que é poder fazer o... Pra coalhar. Você tem que coalhar o leite pra fazer o... Joga o coalhar pra coalhar e fazer o queijo. Porque o leite, em duas horas, ele estraga. Como é que você toma o leite de caixa? Que não estraga nunca. Ah, meu irmão. A gente toma tudo menos leite, meu irmão. É. É verdade. A gente toma tudo menos leite. Ele fica na caixa um ano. Lembra uma época que tava... Teve um dos leites aí que venderam que tinha uma quantidade de ácido, se não me engano, só da caixa. É, exatamente. Exato. Então, eu falo assim, antigamente, não tinha luz. Então, era o leite consumido natural. A comida era natural. Hoje em dia, hoje em dia tem milhões de conservantes pra você manter uma carne, pra você manter alguma coisa em lata. Então, não tinha. Como é que você mantinha uma coisa? Na gordura. Na gordura do porco. Deixa a carne na gordura do porco. Matou o porco, dividiu os pedaços pros vizinhos todos, pra não ter muita carne. O que sobrava, você botava na gordura. Que é pra manter a carne. É muito mais natural. E era o óleo de soja de antigamente, era banha do porco. É banha do porco, exatamente. É o que eu tô falando. Ou seja, segmentava melhor, isso é fato. Fato? Indiscutível. Dois. Chante, você mora em Niterói. Eu tenho que te dar um recado. Tinha que ir em Niterói. Eu ia em Niterói. Ou de barca. Chegava lá, tocava teu... É isso, cara. Tocava tua campainha. Era escada ainda, não tinha elevador, ou seja, você tinha que descer e subir a escada. Aí você chegava, eu falava, pô, Jânio, vim aqui te dar um recado. Você lembra do telegrama, tu faz pra chegar mais rápido, no dia seguinte. Entendeu? A gente andava, o corpo humano nasceu pra se movimentar, Nasceu pra se movimentar. A gente tá parando, a gente tá parando, a gente tá morrendo. Cara, um amigo meu, não é coincidência, um amigo meu ontem me ligou, Pedro, falando assim, fala ali, beleza? Falei, beleza. Ele, cara, você acha que eu vou comprar a esteira? Falei, bullshit. Você vai comprar, vai ficar olhando pra ela. Meu amigão, tá com 45 anos, não malha, não faz nada, não corre, vai morrer. Vai morrer, irmão. Falei, caralho, irmão. Você vai comprar a esteira? Porque, hoje em dia, se a gente compra, a gente tem a falsa sensação de tô fazendo a minha parte. Porra nenhuma. O dinheiro fez a parte dele, a sua parte é levantar e fazer. Então, de preferência, irmão, não compre. Corra. vai pra rua, bota uma porra de um tênis e vá. É isso. Porra, a avó da minha esposa tem oitenta e tantos anos. A coroa não consegue ficar parada, velho. É isso. Não consegue ficar parada. Meu pai, então, é sinistro. Você toma um café, metade da xícara tá com café, toalha pro lado, fala, eita porra, a xícara sumiu. Por quê? Porque ela pegou e levou pra cozinha, porque ela não fica parada. Você fala, pô, calma, por que a senhora é assim? Porque na minha época, ninguém ficava parado, como vocês ficavam parado, e a gente andava. A gente ia pra lá, a gente ia pra cá, pra lá. Você fala, caralho. Pra trocar o canal da televisão mesmo. Você levanta, tec, 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 aí voltava. Eu era o controlador da moto do meu pai. Aí levanta, tec, 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 aí a antena embaçou, levar, ajeita a antena, entendeu? É foda, cara. Era um tempo, a gente tem que se mexer, cara. Não tinha elevador, vai subir a escada, essa escada, vai ali, vai aqui. Pô, tem que falar com meu pai. Vai lá falar com teu pai. Não tem como falar com teu pai antes. Então foi tudo, o pessoal tá parando, vai morrer. Bizarro. Um carro, você paga um carro com uma máquina, deixa ele parado na garagem, vai quebrar. Vai quebrar. Você não vai virar ele quando você... É isso que eu tô falando, entendeu? Mas é... É uma loucura. É uma loucura, mas é a realidade, cara. Se a gente não atentar pra isso, a gente, que eu digo, é o ser humano no geral. O esporte, mais uma vez, evita isso. O esporte, cara, é... Eu volto a dizer, você... Eu parei. Desde 2015, eu tinha parado, fiz a luta só pra dizer que eu tô despedindo. Meus atletas, eu postei até batendo um saco antes de ontem. Eu vi. Aí um atleta nosso, que é professor também da 200 campeões do Júnior Gris, falou assim, e aí, mestre, começou outro camp, que eles me acham malucássio. Eu faço assim, um camp de 12 semanas, que nem eu fazia. Sim. Vou lutar... A gente tá em que dia hoje? Dia... Seis. Seis. Seis ou sete? Que dia hoje, Felipão? Hoje é... Hoje é sete. Sete de outubro. Aí eu falo assim, então vou lutar dia 21 de dezembro. Fazia uma panilha. Doze semanas. Ah, mas só na cabeça mesmo? É, pô. Compromisso. A vida toda foi atleta. Aí eu montava, eu montava o treino da manhã, vou começar a semana com aeróbica, aqui eu vou me treinar no aeróbico lático, aqui é o dia do sparring, aqui é a preparação física, aí aqui é o treino de kickboxing, aqui eu vou tirar off, aí aqui eu vou treinar wrestling, aí eu vou fazer jiu-jitsu à noite, aqui eu faço outro espanhol, eu monto a panilha como se fosse lutar. Eu falo, comecei o camp. Porque a vida toda eu fui atleta, eu preciso seguir alguma coisa, cara. Sim. Aí eu faço todo o meu treinamento, doze semanas de treino certinho, monto o meu treino, cinco horas eu já acordo, pego a minha bíblia, faço a minha oração, seis e meia, estou seis horas, ainda estou saindo, sete horas, a usina começa às nove, sete às nove, meu treino, acabou meu treino, eu começo a trabalhar. Eu faço o meu camp para eu me manter ativo, cara. Eu falo, eu tenho a MAIT de cinco anos para cá, tenho a LAR de 15, eu quero ver a campeã olímpica, pô. Isso aí. Aí eu falo assim, eu falo assim, pô, Pedro, eu treino todo dia, cara. Eu cheguei a bater 141 quilos, eu bati 111, eu já estou com 115. Mas é o peso que eu vou viver a vida toda. Eu quero ver se eu consigo viver ainda abaixo de 110, eu vou tentar ainda. Quanto mais magro, melhor. Menos peso você carrega. Perfeito. Então, eu vivo assim. Me peço todo dia, mas eu quero isso, isso é para a minha saúde, entendeu? E o Marco também, né, cara? O Marco está com quantos anos? O Marco é o meu exemplo. O Marco é de 61. O Marco está com 61. Pô, ele treina todo dia, bro. Todo dia. Na garagem. Na garagem, né? Na garagem. Sai na porrada com o saco lá. Eu digo para ele, eu estou conversando, ó, então tá, eu vou dar meu treino aqui, pô, tenho que dar aula ainda. Caralho, bicho. Segue o exemplo dele, né? É, é isso aí, cara. Pô, e cara, e você ser... Lutar é muito bom. É. Eu escolhi isso lá com... com sete anos de idade para fazer judô. Sim. Depois, com quatorze, conhecer o Marco com quinze, eu escolhi lutar, cara. E lutar é muito bom, cara. Seu pai já teve ciúme do Marco? Nunca. Nunca. Meu pai adora o Marco. Que maneiro, cara. Porque a sua relação com ele é de pai e filho também, né, cara? Não, meu pai fala. Não, meu filho, você é assim por causa do Marco também, né? O Marco, ele fala. Se eu não falo do Marco, ele fica bravo comigo. Fala do Marco. Que maneiro, cara. Ele sabe que... Meu pai é muito grato, né, cara? Que cara especial. Eu falo que é o pessoal de 37. Ele é de 37. Na década de 20 e 30, os caras são especiais, irmão. Os caras são... E meu pai falando, ele parece todo educadinho. Ontem, o dia que ele falou, pronto, dia do Marco, o dia mais engraçado do mundo. Paramos, estacionamos o carro. Muito obrigado, meu filho. Porque eu estava o pessoal com a lanterna colocando. Como tem que ser, né, cara? Muito obrigado, meu filho. Muito obrigado pela ajuda. Deus te abençoe. Aí sai. Aí vai o elevador, estamos esperando na filha. Aí tinha um monte de gente esperando. Não, por favor, pode ir na frente, por favor. Pode entrar, pode entrar. Aí deixa todo mundo na frente. Por favor, a gente está indo... Fala com todo mundo. Que maneiro. Pô, não, bom dia, boa tarde, boa noite. O senhor está bem? O senhor está? Não sei o que. É uma geração abençoada. O pessoal muito educado. Hoje em dia, ninguém mais é tão educado assim. Na velocidade de hoje, o cara esquece de falar com a outra pessoa. Ser educado. E eu me diverti. Aí chega, e chegou. Fico uma emoção isso aqui. Nunca mais achei que era. E chegou e estava um pessoal recebendo no camarote. Ficou horas conversando com o cara. Conta a história do maracanã. Isso aqui era não sei o quê. E gosta de conversar. É um pessoal que é muito educado, cara. Muito bom. Então é o meu exemplo, né, cara? Tem que ser educado mesmo. Eu sou um cara... Eu sou todo acelerado. Às vezes eu sou até meio grosso. Eu falo, cara... Aí a Mona Lisa, quando eu estou esbravejando, né? A Mona Lisa falou para mim assim... Se teu pai ver isso... Ai, meu Deus, é mesmo. Paga de fazer na hora. Não, não. Se teu pai ver você fazendo isso... Mas eu acho que ele entende. Você não acha, não? Que você é assim? Não, pô. Cara, se eu falo um palavrão... Já era. Na frente dele... Meu filho! Me dá um esporro. É que sua mãe não está aqui. A gente não te ensinou assim. Não te educamos. Me dá um esporro, cara. Não pode falar para a Avon a frente dele, não. Falar para a Avon enlouquece. Ainda mais na frente de mulher, de senhoras. Não pode falar para respeitar as pessoas. Ele fica bravíssimo. E como é que tu vê hoje, então, você que é um cara assim, essa onda do trash talk? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que... Ah, cara. Começa assim. Começa assim. A gente é brasileiro. Eu não conheço outro lugar, além dos Estados Unidos, que o trash talk não funcione. Fato. Também não. Isso é cultural. Não é melhor nem pior. Não tem problema nenhum o trash talk. Os Estados Unidos gostam do trash talk. Eles gostam dessa bravata. Eles gostam disso. Isso. Tanto que um dos programas mais famosos já deu o WWE. Que é só fanfaronismo. Exatamente. Que foi o Brock Lesnar. Era o famosíssimo. Então, eles assistem. O WWE não passa no Brasil que ninguém vê. Ninguém. É perfeito exemplo. Isso é cultural. Isso é cultural, cara. O brasileiro não gosta do cara falando, esbravejando, se autodeclarando o melhor. Mas é muito cultural. O brasileiro gosta do humilde. Que é o cara que não fala nada. Que é o cara que é calado. Às vezes até confunde. É. O cara confiante fala, até o arrogante. Não, meu irmão. Sou confiante. Estou comemorando o que eu constei. É isso aí. É cultural mesmo. Isso é cultural, entendeu? Não é melhor nem pior. A cultura do brasileiro... O brasileiro que faz o trash talk fica esquisito. Fica esquisito. Não consegue fazer igual o americano e fica esquisito. Passa uma arrogância. É arrogante. Mas é uma arrogância esnobe. É. E se ele tentar fazer sem ser, aí, meu irmão... É. Ou você é ou não é. Ou você é ou não é. Então, é tipo assim, eu, Pedro, não gosto. Eu dou muitas vezes esse exemplo. As suas ações no ringue vão falar mais do que um trash talking. Perfeito. A gente tem um... Por exemplo... É. Um dos maiores trash talks que a gente teve foi o Chelsea. O homem paga o dinheiro de lutar, ninguém mais fala do Chelsea. É. Ah, o McGregor foi o cara que mais ganhou dinheiro do meu milhão. Fato. Fato. Inegável. Inegável. Mas foi por causa do trash talking, não. Foi porque ele ganhou de grandes caras. E avisou que ia ganhar. Ele falou e fez. Perfeito. Mas não foi pelo trash talk, foi pelo que ele fez. As pessoas se confundem as coisas. Perfeito. Mas vamos dar um timing, então. O trash talking dele mantém ele na cabeça das pessoas. Porque as pessoas querem ver ele apanhar. Mais ou menos. Então, eu vou te dar um outro exemplo. Tá. Um outro exemplo. Um cara que nunca falou. Só que ele não sai da cabeça de ninguém. Quem? Mike Tyson. Verdade. Aí, eu vou te falar um outro exemplo. Evander Holyfield. Ele não fala. Evander é um cara evangélico, batista. Sim, sim. Sim. Caralho, ele não fala. Você falou tudo. Eu nem sei como é a voz dele. Evander não fala. Tyson fala, porque agora a gente fica assistindo quem tá colado com a UFC. Sim. Vou falar uma outra coisa. Tyson e Evander Holyfield. Quem é mais famoso? Tyson. Muito mais. Porra. Muito mais. Sim. Por quê? Porque é agressivo. É um salvagem. É um salvagem. É um salvagem. Sim, sim. Evander Holyfield. Campeão meio pesado. Mundial. Campeão mundial. Cruzador. Campeão mundial. Peso pesado. E ganhou do Mike Tyson duas vezes. Mas não importa. Mas o outro acaba a luta. O outro acaba a luta. Então. E com isso encerramos o programa porque o cara zerou a parada. Tô zoando. Então. Pois é real. Então. É esse negócio que eu acho horrível. É... De que você tem que vencer. Ah, o mais importante é vencer. Não é vencer. O importante é acabar a luta. Perfeito. Tyson é mais famoso do que o Evander. Apesar do Evander ser famosíssimo. E ser mais bem ranqueado do que ele em todos os ranques que você botar aí pelo mundo. Porque ele acabava lutas. O Tyson não acabava... Porque o Tyson acabava lutas. E de forma espetacular. Sim. Aí você fala assim... É... Os lutadores hoje falam assim... Tem que acabar a luta. Senão você vai ser esquecido, cara. Falou tudo. Acabou. Você vai ser esquecido. É... Aí ele falava... Eu falava assim... Isso é da arte marcial. O nome é arte marcial. É uma arte de guerra. É marcial. História do jiu-jitsu. O jiu-jitsu começou... Era junto com o judô. Aí a parte de estranulamento... Se eu tiver errado, vocês me corrijam. O caso de estranulamento... Chave de braço. Era muito lesivo. Eles separaram o judô do jiu-jitsu na época. Para fazer o judô esportivo. Porque, na verdade, era tudo judô. E como a gente aprendeu e ficou isolado aqui, se manteve tudo o que se aprendeu. Pronto. É... Você vai estabelecer isso comigo. Beleza. Mas, acima de tudo... É para matar. É um esporte de guerra. Muay Thai. Era da guarda da rainha para defender a rainha. Muay Thai é para matar. Cotovelo, joelho... Você está numa guerra. Joga o mando dos navios. Porque, hoje em dia, não guerra é... Manda os aviões primeiro. Manda o dronezinho. Manda os aviões, manda o drone, manda o navio. Aí jogou... Acabou a bala. Acabou os... Ficou você e o cara. Está sem faca? É arte marcial. E você só ganha a guerra se você matar. Só que viramos esportivo. A gente não mata, mas a gente nocauteia. Mas a gente finaliza. No fundo, a gente quer ver um subjulgar o outro. Então, a arte marcial é uma arte... Para você fazer arte marcial pura, você tem que acabar a guerra. O que é acabar a guerra? É o nocaute e a finalização. É o que mais importa. Grandes atletas, eu não vou falar nomes, que dominaram categorias, só que não acabavam lutas, eles não são mais tão lembrados. Quem vive de luta como eu, você, quem é esportista, lembra. Mas para o público em geral, quem é esse cara? Verdade. Ah, não, esse cara... Agora, o Mike Tyson, que acaba lutas. Um Francis Inganu, que acaba lutas. A gente tem campeões hoje que acabam as lutas. Ou um Charles Dubonso que finaliza todo mundo. Está entendendo? Então, esses caras vão ser lembrados aqui há 10 anos, 20 anos. Eu nunca ouvi uma explicação melhor desse questionamento. Então, hoje eu falo assim, não adianta, é muita gente lutando, Alexandre. Então, para você fazer história, eu falo isso todos os dias, até para as minhas crianças da usina. Você quer ser mais um ou você quer fazer história? Ah, o que é isso que você ajuda a criança? Eu vou estimular ela todo dia a ser o melhor que ela pode ser. Eu não quero que eu seja mais um na estatística. Eu quero o melhor para as minhas crianças. Eu amo aquelas crianças como meus filhos. Eu quero que eles sejam os melhores naquela estatística. Ah, você... Cara, você... Lutador de doce, seja o melhor. Vamos pensar na Olimpíada. Não vamos pensar no estadual. Vamos pensar na Olimpíada. Mas para chegar na Olimpíada, a gente tem que encravar todo mundo no estadual. Cravar todo mundo no brasileiro, no sul-americano, no pan-americano. Nas etapas europeias. Cheguei na Olimpíada. Aí o negro vai lembrar de você. Ah, quero ser lutador de kickboxing. Não seja campeão do gol. Quero ganhar o mundo. Então, esse estímulo eu quero dar para as minhas crianças. Esse estímulo que eu vejo a arte marcial como transformadora de vidas para qualquer pessoa, não para os campeões. É o que a gente está falando desde o começo. Chegar na hora de trabalhar, de conquistar, de não sei o quê. Quero ser um atleta. Você falou do meu time. Quero ser um atleta. Aí eu falo, beleza, filho. Você ganhou o primeiro round. Você ganhou o segundo round. Terceiro, eu falo assim, acaba a luta. É, mas eu estou ganhando. Acaba a luta. Acaba a luta. Porque ninguém vai lembrar dessa luta. Se você acabar a luta, o negro vai lembrar dessa luta. Putz. Senão, o negro ninguém vai lembrar dessa luta. Aí ele vai falar assim, pô. O negro vai lembrar do nocaute, cara. O negro vai lembrar da finalização. Se for uma luta... A gente tem caras que foram campeões ganhando por pontos. John Fitt vinha numa sequência de vitórias absurdas. Perdeu, foi demitido. Primeira derrota. Dana White odiava Tyron Woodley sendo o campeão. Porque ele, além de não falar, não acabava lutas. Você está falando, eu estou viajando de fato no que acontece. Faz todo sentido. Você não precisa ser outro Stalker para fazer sucesso. Mas você tem que ser espetacular. Como era um Mike Tyson. Porque se você for morno e for calado, você também é mais um no meio da multidão. É isso aí, meu irmão. Porque hoje, a gente estava falando de cultura, de ser brasileiro e de ser americano. A gente é muita emoção, né, Pedro? A gente é... Porra. Muito. A gente é mais solidário do que os demais. Eu vejo o povo brasileiro mais solidário. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Agora, até falando como... Deixa eu só finalizar. A gente é mais solidário que os demais. A gente é menos objetivo que os americanos. Eles lá têm a cultura do show, irmão. Um jogo da NBA, eu fui assistir, eu fiquei mais amarradão no show do que no próprio jogo. O UFC é assim também. Se você não fizer nada pelo show, seja dentro do ringue, seja com o microfone na mão, você pode ser bom pra caralho. Você pode ter um cartel absoluto. Mas eu acho que hoje você nunca vai... Eles nunca vão deixar você chegar no topo. Surgiu uma pica. Pô, joga pra Pedro, meu irmão. Porque ele não pode avançar, não. Porque tem um fulano aqui que, se chegar lá na ponta, eu vou vender muito pacote com ele. Com certeza. É fato, não é, irmão? É fato, é fato. Você veio pelo nosso campeão. Cara, eu sou... Eu sou a paixada pra Charles Charles. Charles, eles tiveram que engolir. Então, o que eu mais gosto... Qual é a história do Charles? Charles está há anos na empresa. 11, 12 anos. Ele teve a oportunidade de amadurecer dentro da empresa. Porque toda hora que... Perdeu duas, vai mandar embora e ganhava. Aí, outra luta. O Charles viveu... Eu não sei, eu nunca parei, nunca conversei com o empresário do Charles. Encontrei com o Charles há muito tempo atrás. Eu nunca sentei pra conversar com o Charles. E eu imagino que ele ficou muitas vezes por uma luta no contrato, sem renovar. Eu imagino. O nego estava esperando pra ver o que ia acontecer. Ele vai e finalizava. Pô, o cara finalizou com o renovado. Eu acredito. Isso pode ser que eu esteja errado. Sim. Eu não sei. Só que tem uma hora que começou a finalizar todo mundo. Jiu-jitsu daí é espetacular. Fora de série. Fora de série. É espetacular, entendeu? Eu sei que tem Abu Dhabi, tem Gordon Ryan, tem... Eu estava lendo hoje um menino que já lutou com o Gordon, que é o Yuri Nascimento. Yuri Simões. Simões. Diz que é uma fera. Vai lutar na próxima superluta. É, uma fera também, um brasileiro, uma fera também. Cara, mas no MMA, o que esse garoto está fazendo, o que o Charles está fazendo, é absurdo. É absurdo. É absurdo. No momento dele, eu vi o Rodrigo fazer, o Minotauro. Minotauro. Eu vi o Rodrigo fazer, finalizar, Coleman. Eu vi o Rodrigo finalizar muita gente. Mas Royce, no começo, em outros tempos também, mas o Charles, ele começou a finalizar todo mundo. Aí ficou bom em pé, ele meteu a mão. Aí os caras vão lutar com ele e falam assim, cara, vou botar esse cara no chão, é um inferno. O cara está lutando bem em pé. Pô, ele é melhor... Aí a categoria dele é mais de wrestlers do que de strikers. Sim, fato. Então os caras ficam na capa, pô, bota pra baixo, o cara é o wrestler. Pô, vou botar pra baixo, vou ficar num sal. Pô, em pé o cara troca mais do que eu. Eu faço muito essa leitura assim, luta de origem, o Charles é um lutador de jiu-jitsu. Fato. Ele acabou de lutar com o Justin Gaeth. Justin Gaeth, que é o wrestler de origem, mas só usa... Beleza, mas a origem, wrestling, a origem, jiu-jitsu. Ninguém é striker de origem. Fato. Certo? Certo. Então o striking dos dois foi aprendido depois de lutadores formados no jiu-jitsu e no wrestling. Perfeito. Então os dois têm um nível equiparado de striker. Eles não têm a vivência do striking desde o começo, ou seja, eles são equiparados. Perfeito. Só que onde acaba a luta desse, que é no chão, começa desse. Aí esse aqui fala assim, pô, vou derrubar esse cara, vou tomar um salvo ferrado. Esse aqui tá tranquilo, me derruba. Vamos trocar em pé? O Charles é melhor do que ele. Ele tem uma mão dura. Mas o Charles... Então quando o Charles agarra o cara, o cara fala, cara, que eu não posso cair, mas eu sou wrestler, eu não vou cair. Mas o Charles já tá nas costas, já tá mochilando. Ele inventou, ele tá nas costas do cara, cai em pé. Ele finalizou tudo em pé. Finalizou o porinho em pé. E o Justin Gaeth foi posto pra baixo com o knockdown. É, exatamente. Na mão, na mão, isso que eu tô falando, o Charles devolviu muito em pé, né? Isso aí é até, tem que falar, o mérito do Diego Lima, que é o treinador dele de striking contra o nosso t-box, mérito dele, o Charles tá voando, mérito do Charles que aprendeu. E eu falo assim, cara, o Charles tá acabando a luta, cara. Hoje em dia, pô, o Charles vai lutar. O Charles vai lutar, na semana toda, eu já fico, pô, eu vou marradão de ver a luta do Charles. Verdade. Irmão, você tem noção que ele fez uma fila dos caras mais duros da categoria? Chandler, Gaeth e Poirier. E acabou as três lutas. É, isso aí. Ele tá escrevendo o nome dele na história. Ele já é o maior finalizador do UFC, já tá na história. Já tá na história. A próxima luta é com o Russo, né? É com o Makashev. Eu acho que ele vai ganhar. Como é que você acha que vai ser o seu? Cara, só pra ter noção, o Diego vai me matar agora. Eu acho que o Charles ganha do Cabib. Você acha? Eu acho, porque onde acaba a luta do Cabib, começa do Charles. E o Charles é melhor do que o Cabib em pé. É a mesma história dos caras que ele lutou, cara. É uma boa, hein? São cinco rounds. Lógico, o Cabib, o Cabib acho que não volta. Ele é um lutador espetacular. Espetacular, fora de cego. Mas não volta, não. Eu acho que o Cabib não volta, entendeu? Mas é uma luta que não vai ter. É a luta que todo mundo ia querer ver. É, infelizmente. Porra. Mas a trocação em pé, eu acho a do Charles maior que a do Cabib. Ah, é? Mas é, porra. Sem dúvida. Só que o Cabib vai agarrar. Quando agarrar, abre espaço pro Charles. Ah, o Cabib sabe chão. Não tem problema. O Charles também sabe. Aí vai ser quem aguenta mais. É. Cinco rounds, botando pra baixo. Pode ser que sobe alguma coisa. Sim. E o Charles tem botes muito precisos, né, cara? Tem botes muito... Ele tem coisas fortes. Contra o Wrestle. O cara que entra na guillotina, que é forte. Sim. Ele tem um treinador forte. Ele pega as costas bem. Então o Charles tem posições fortes contra os wrestlers. Sem dúvida. Então, eu falo assim, as pessoas vão me matar. Porra, o que é isso? Não, mas você não tá falando nada impossível, não. Eu tô falando coisa assim, pensando, né? Pensando. Eu fico vendo as lutas. Eu falo... Você faz boas análises, Pedro. Você esteve lá dentro, né, irmão? Então, é impressionante. Tanto quando fechou a luta do Verdun, quanto o Khabib. Khabib voou. Sim, Verdun. Quando teve Verdun e Khabib... Verdun e Kain Velasquez, desculpa. Sim. Verdun e Kain Velasquez. Todo mundo falou, Kain vai matar o Khabib. O Verdun. É. O Velasquez é um absurdo. O Velasquez, depois da época do Fedor, foi um cara que mais me impressionou. Bizarro. De condicionamento, de trocar, de derrubar. O cara não parava. É, ele é tipo o Cormier. O Cormier também é impressionante, né? Mas o dia que fechou a luta do Fabrício com o... Com o Kain. Com o Kain, eu falei, o Fabrício vai ganhar? Sim. Aí eu falei assim, pô, o que é isso? Eu falei, pode apostar. Eu falei, por quê? Eu falei, volta a falar. Os dois não são strikers originais. Em pé, a altura, o tamanho do Fabrício em pé vai atrapalhar o quem? O Velasquez. Vai atrapalhar o Velasquez. Porque pra você lutar... Eu sei porque eu sou striker. Pra você lutar com caras mais altos, você tem que ter um nível acima pra você conseguir encurtar e bater o Mike Tyson. Batendo, tava todo mundo mais alto, só que ele tinha uma velocidade absurda. Sim. Dois caras que não têm a origem no striking. Então, ele não tem... Não é que não tem. Já tá todo mundo muito bom em tudo, né? Hoje em dia, tá todo mundo muito completo. Mas eu entendo o que você tá falando. Mas os dois são... A origem deles é grappling. Níveis equiparados, o cara de maior altura leva vantagem. Isso, isso, isso. Aí, tipo assim, o Cabib vai... O Cabib vai... O Cabib. O Caim vai... O Caim vai ter dificuldade com o Fabrício em pé. Muita dificuldade pela altura. Sim. E aí, eles falam assim pra mim... Pô, vai ter uma hora... Quando os dois trocarem, trocarem... São cinco rounds. Trocarem, trocarem, trocarem. Quando os dois diminuírem, você vai pra origem. Você vai pra segurança. Eu sei porque eu era o striker. Meu irmão, não me agarra quando eu tô cansado, não. Me deixa separar. Que eu vou descansar em pé, entendeu? Pô, eu odiava quando eu tô cansado, porque eu venho me agarrando pro... Eu tô morto. E eu me desgastava mais o agarrado do que o em pé. Sim. Que a minha origem é em pé. Sim. E aí, eu falava... Aí, o nego falou assim... Ah, e aí? Eu falei assim, só que aí... Ele vai correr pra derrubar. Quando ele derrubar, vai sobrar alguma coisa. Porque a guarda do Fabrício é diferente. Sim. Ele não vai te deixar na guarda... Vai ter um triangulão. Ele vai atacar um triângulo, vai atacar uma miroca, vai atacar um bopada. Ele não vai parar. Sim. O Fabrício é um nível de jiu-jitsu... Absurdo. Absurdo. Nível mundial. Sim. Nível mundial. Nível dos caras do Abu Dhabi. Sim. Do ADC-C, entendeu? Sim. Então, aí o pessoal falou assim... Eu tenho um amigo que ganhou dinheiro. Eu falei assim, cara... Aí eu falei assim... Ah, eu falei assim... Eu acho o Caim... É... Mais duro do que o Fabrício. Entre aspas. Os dois são duríssimos. O Fabrício... Meu irmão, o Fabrício foi o principal que mais ganhou do Fedor, do irmão do Fedor... Minotauro. Do Carlinho Tonal, o gol do Rodrigo. Pô, o cara que mais ganhou dos caras, assim, de mais nomes. Sim. O Fabrício fez uma história linda. Uma história linda. Uma história linda. Foi campeão do UFC. Sim. E aí eu falei assim... Aí o pessoal ficou assim, me olhando. E eu nem tinha me tocado da altitude. O Fabrício foi 40 dias antes. É. Da cidade do México. O Velasco, filho de mexicano... Vacilou. Foi na semana. E ele cansou antes do que eu achei que ia cansar. Sim. Porque ele tava na altitude. Quando ele cansou, vai dar aquela entrada, vai botar babacho pra descansar. Sim. Só que descansar na guarda do Verdum... Tá morto, irmão. Tá morto. Dorme aí, então. É, já... O Fabrício caiu rindo, né? Sim. Maravilha. Sim. Que maravilha. Irmão, que maravilha. Graças a Deus. Verdade. Então, eu falo assim, cara... Eu falo, pô, meu irmão... Ótima análise. Então, eu falo assim, cara... Eu vejo... O pessoal tá falando do menino aí que vai lutar com o Charles. Eu vejo o Charles vencendo, cara. E como você vê ele vencendo? Na trocação? Final... É... Trocação... Amorese na trocação e acaba finalizando. Eu acho. Boa. Porque na troca... Volto a dizer... Quando salga, volta pra origem. O cara vai ter um wrestler. Sim. O pau vai quebrar em pé. Eu acredito que o Charles... É melhor do que ele. Ele vai correr pra agar. Quando ele agarrar, ele vai ficar em alguma posição do Charles. Eu acredito nisso. Entendi. Porque o Charles, o chão dele é muito ofensivo. E ele é comprido, ele é alto, ele é mago, ele é esquisito. É. É. Ele é esquisito. E pega. E pega. Pega pra caralho. E pega, entendeu? Então, eu acredito, cara. Eu acredito nisso. Eu acho assim... O Brasil, cara, a gente tá bem. Acho que... É. É ele, é o Daico que tá bem também. O Daico... Não, o Daico tá com o Cinturão. Tá com o Cinturão. Ganhou do... Daico, Charles, Poitain, Glover. Vai fazer revanche com o Vasco e pode ganhar. Ele tava ganhando, né? Amanda... Porra, esquece. Não fala daquilo. Não, não fala daquilo. Não fala daquilo. Cara, 30 segundos. Eu falei com ele no telefone. Que doideira, irmão. Eu falei com ele no telefone e falou, Pedrão, tava morto. Fiz muita força. Então, aí você fala da origem. Qual é a origem do Glover? Glover é... É Grappler. É Grappler. Porque teve uma hora que o Pro Rasca meteu a dança da galinha que eu falei, foi, e ele agarrou. Falei, eita porra. O Glover... Cara... Você tá ligado nesse momento? Tô, tô. Foi no final ali. O Glover chegou nos Estados Unidos, e aí ele foi treinar com o Chuck. O Chuck Liddell? Eu acho que ele foi... Eu não sei. Agora, cara, eu sabia... Ele chegou no... Ele foi fazer jiu-jitsu. Não, ele foi treinar com o Chuck. Aí começou a treinar com o Chuck. Tempo, né? A porra dessa. Mas tinha um fecha-prete de jiu-jitsu com ele. Ele veio do jiu-jitsu. O Glover é muito duro no chão, cara. Sim. Eu nunca imaginei na minha vida. Eu achei que a luta ia ser um round ou dois. O Glover ia botar no chão, vai pegar. O Glover é muito duro no chão. Ele é muito bom de jiu-jitsu. De chão. Sim. O Glover vai derrubar, vai pegar. Não tem... Não tinha... Cara, eu nunca imaginei que o Diri Projeto ia sair de baixo do Glover. O Glover tem uma montada, meu irmão. Eu sei que eu já tomei. Que é um inferno. O moleque também é nofão, tá no gás, né? É, mas tipo assim, cara. Quando você tá treinado, eu não boto fé nisso de idade, não. Porque a idade é um número que você tá treinando. Cada um tem seu momento, cara. Cada um... Depende do que você já passou na luta, entendeu? Por que você acha que ele saiu, então? Você acha que ele... Como assim? Cara, eu não sei. Às vezes o cara treinou, não sei. Isso é uma resposta que só o Glover pode dar. O que eu conversei com o Glover, falei com ele muito rápido. Ele só falou, cara, Pedro, eu tava cansado, cara. Quando o cara pegou, se eu não batesse, eu ia apagar. Porque eu tava muito cansado. Aí eu bati. Eu falei, beleza. Mas... Mas... Eu não sei, cara. Eu vejo o Glover vencendo. Vai ter ainda. De novo. É, revanche. Eu vejo o Glover vencendo. Eu vejo o Glover vencendo. Tem chance de ser aqui no Rio, mano? Não sei, cara. Não tá nem confirmado o janeiro aqui, né? Ué, mas não tá? Já teve até posto. Já? Eu não sei. Não, janeiro, o evento. O UFC. É, eu não sei. Vai ter? Sim, vai ter. Que bom. Que bom. Ficar putz. Eu não sabia. Porra. Então, mas eu acho que eu falo assim. Mas eu também, cara. Tem o Glover, tem o Alex, o Potam, pra conseguir o título. Sim. Tem a Amanda. A Amanda. Tem o Daico e o Charles. Sim. Bom pra cacete. Bom pra cacete. Acho que a gente já teve cinco. Acho que a gente tem toda a chance de ter cinco de novo. Cinco títulos, cinturões. Tivemos aquela época em que tinha brasileiro pra caralho. Acho que a gente teve Cigano, Aldo, Rafael dos Anjos, junto, né? Cigano, Aldo, Rafael dos Anjos. Lioto, Machida. Lioto. Ou Anderson, não lembro quem é. Não, era meio pesado. Era Lioto ou Shogun. Revezando ali. Anderson no médio. Era muito brasileiro campeão. Caralho. Teve um evento que foi o evento do Chael Sonnen e Anderson. Se eu não me engano, foi esse evento. Foi quase que o evento todo dos Estados Unidos contra o Brasil. Porra, meu irmão. Animal, cara. Tempos aures. É, a gente é, pô, mas a gente é muito, graças a Deus, a gente é muito bom nisso, cara. De MMA, a gente é, eu tô gostando que o pessoal tá se profissionalizando cada vez mais, né? O chão tá falando alto, né, gente? Quando a gente começa a querer caminhar pro outro lado, a gente começa a abalangar. Mas eu acho que o Brasil tá voltando. A gente tem tudo pra ter vários campeões aí. A gente tem bons caras em cada peso. O cara da origem, Pedro, ele pode, em algum momento, largar a origem dele? Porque, assim, eu tô te perguntando isso, mas eu não acredito em resposta. Porque você tem um durinho que virou um kickboxer, que troca com qualquer um do peso. Depois da luta que ele fez com o Hansat, acho que ninguém duvida disso. Você tem um Camaro, que é um wrestler, e troca com qualquer um, apesar de ter tomado o que acontece. Tomou um chute. Tomou um chute, exato. E você tem os caras que tentam fazer essa conversão de uma luta pra outra e ficam no meio do caminho. Como é que você vê isso, cara? Você sente no treino? Dá pra ir? Dá pra trocar? Cara, eu acho que a... Você sair da tua origem para buscar uma outra arte que leve o fim da luta para a sua origem, eu acho bom. Tipo assim, o durinho tá bom em pé pra caramba. O Glover é bom em pé pra caramba. Sim. Mas pra trocar e agarrar. Ele consegue nocaute? Com toda certeza. Eles têm potencial pra isso. Mas quando você entra no case com duas armas muito boas, isso já é diferente. Sim. Normalmente a gente tem uma muito boa. Eu sempre tive o strike maior, eu tive um wrestling defensivo e um chão defensivo. Eu nunca fui um finalizador. Então eu tinha uma arte boa. Normalmente a gente tem uma arte muito boa, as outras boas. Então hoje a gente tem... Chegar um cara que tenha duas muito boas, como é o caso hoje do Charles, que o em pé dele tá bom. Tá brabo demais. O jiu-jitsu dele é uma maravilha. O wrestling não se importa que você cair por baixo por cima e ele tá nem aí. Ele pega. Ele não é um cara que se importa de cair. Verdade. Isso, isso. Pronto, eu vou falar um negócio. Quer ver um negócio que é muito legal? Eu fui dar um treino na BTT, aí eu tava conversando com o Murilão, aí eu falei assim... Eu falei, pô, o Charles tá bom demais, né, cara? O Charles tá levantando de novo. Pô, é bom porque o cara vem do chão. Aí o Murilo falou assim, Pedrão, você não percebeu o negócio? Eu falei, o quê? Como o Charles não se importa de cair por baixo, porque o jiu-jitsu dele é muito bom? Quando ele toma a mão, ele senta. Verdade. Aí eu falei, é. É o Murilo. Eu fazia isso. Eu falei, é verdade. O Murilo, com o Tom Erikson, que era luta lendária, ele senta assim e fica, vem. Entra na minha guarda, bicho. Ninguém entra. Vou entrar na área da guarda do chá e fazer o quê? Ou seja, aqui acaba sendo um oásis. Pau quebrou, sentiu, tu senta. Senta e faz guarda. Aí o cara... Só que isso tem que ter guarda pra fazer. Aí o cara fala assim, pô, vou entrar nesse saiaça aí. É o Verdun que tem esse recurso. Hoje eu vejo no MMA, talvez seja o Charles e o Verdun, os dois que têm essa arma. Entra na guarda da guarda, entra aí, compadre. Ele tá aqui no salseiro. Porra. Você tá entendendo? Então ele tem um oásis, um refúgio. O Charles sente a mão e ele senta, porque não tem problema de sentar. E o Murilo tinha isso. É o tal da... Você lembra que o pessoal fazia aquele treino de... Esqueci o nome do que o pessoal falava, o nome do treino. Bloqueio. Treino de bloqueio. Sim. Um batendo de louvão por cima, outro de guarda. É isso. É. A gente acaba voltando pra origem. Verdade. Verdade. E aí você começa a ver hoje os caras... Você tem um ponto de... Eu falo assim, por que o Charles é tão dominante? Cara, se o Charles sai na mão com o cara, tomou a mão e vai sentar, cara. O cara vai entrar na guarda. Eu acho que esse cara vai até entrar aqui. Acho que ele fala que sabe chão pra caramba. Sabe. Ele vai entrar. Pode ser que você fique mais duro, mas é um ponto que você descansa, que é a tua casa. É o tal da origem. É o tal da origem. É. Era a origem do Murilo. É a origem do Charles. É a origem do Fabrício. Fabrício Verdun. Sim. Então você tem sempre um ponto de... Segurança. De segurança. O meu era mais em pé, né? Porra, o cara tá me agarrando. Eu ficava em pé. Oh, graças a Deus. Vou ficar em pé aqui um pouquinho. Eu lembro da sua luta com o Kohlman. Foi a maior parte dela no chão, né? É, no chão. Segurou o braço forte dele. Eu fiz treino. Pô, eu fiz treino de bloqueio. Fiz tanto isso, tanto isso pra não apanhar, cara. Ficou tranquilão, né? Fiquei tranquilão. Já tava treinado. Eu sabia que eu ia passar por aqui. Eu nem ia conseguir segurar o Kohlman em pé o tempo todo. O bicho era muito forte? Muito forte, muito forte. Foi um dos caras de força mais fortes que eu lutei, cara. Eu me lembro dele na minha guarda. De eu segurar a mão dele assim pra não deixar ele me bater, cara. É muito forte. Parecia uma geladeira na minha guarda, né? Foi, porra. Cheira grande, né? Eu fiquei por um momento na guarda também com o tanque. O tanque era muito pesado. É. Então, não... E o tanque subiu, jogava a mão com tudo perigosíssimo na guarda. Tu falei, caraca, eu tentava meter o pé na virilha pra afastar, pra não ficar tomando aquelas pedradas. Sim. Mas de força, assim, o Kohlman faz que foi o cara, assim, mas de força mais forte que eu lutei, assim. Que eu me lembro, né? Que eu me lembro. Sim. De força... De fazer força contra eu cheguei muito forte. Parecia assim mesmo, cara. Ele parecia um fisiculturista, porra, do cara. O Kohlman, o Kohlman, o Kohlman é um dos caras, assim, mais lendários que tem, cara. O cara saiu do UFC e foi ser campeão do Praz. Concordo. Eu falei, pô, o Kohlman, o rei do Ground and Power, ele me falou, meu irmão, o Kohlman cagou tudo. Três cinturões no UFC. Três cinturões. Não, ele era o terror, irmão. Até aparecia um kickboxer que ninguém conhecia, né? Que era o Maurice Smith. É. Ele era o terror, hein, irmão. Caralho. Aí o Kohlman, depois, foi pro Pride, ainda teve a caminhada do Pride, ele foi campeão do torneio. Foi campeão do Rio de Janeiro. Ganhou do Igor Vobchanti. Jogou a toalha o Igor, se eu não me engano. Não, o Igor entrou e deu uma jogada, acho que foi de quatro, o Igor foi meio nocaute. E a galera jogou a toalha pra ele parar. Aí ele perdeu pro Rodrigo, finalizado. Pro Minotau. Verdade. Mas, mesmo assim, cara, eu falo assim, cara, o Kohlman é um dos maiores vencedores. E como é que ele tá hoje, tu sabe? Eu falo com ele de rede social. Tudo que ele bota, bota lenda, 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 que eu sou fã dele, cara. Os Estados Unidos valorizam o seu atleta do MMA ou também não? É só quem tá no circuito? Cara, valorizam, cara, acho que valorizam. Valorizam, mas, lógico, perde um pouco a notoriedade, né? Volto a falar, é uma geração sem passado, essa geração. A geração da rede social. Não é que é sem passado, é muito rápido as coisas. Então, é geração de foto e não filme. É, é. É 30 segundos, 60 segundos, ninguém tem paciência. É isso. Eu acho que é uma geração, tipo, pô, cara, você é campeão hoje, a mãe já tem outro campeão, já aparece outra coisa na rede social, já foi esquecido. É. E aí, o que... O mundo tá líquido, irmão. Tá muito. O mundo tá líquido. Tá muito. As coisas caminham pra isso também. Você sabe o que é uma grande diferença de hoje, você acompanhar o UFC, eu que acompanho? Na sua época, na época do Marco, na época do, entre, na década de 2010 até chegar a 20, você tinha, pelo menos eu, você tinha um relacionamento com o evento e com os caras que você fala assim, ó, esses caras são o UFC, entende? Hoje é tanta gente que eu, pelo menos, não tenho mais isso. Quem vai lutar hoje? Fulano de tal. Beleza, vamos ver. Mas é um ou outro que você consegue guardar, porque é muita gente. A gente memoriza mais os brasileiros. Exato. Tipo assim, as pessoas às vezes falam, ah, vai lutar fulano com ciclão de... Quem é esse? Quem é? É exatamente isso. Eu vi, às vezes eu treino atletas do UFC, e aí o cara chega pra mim, né? Hoje em dia eu treino o ar, leal, eu tava até voltando no Alessandro, ficou um ano parado por causa do joelho, rompeu o ligamento cruzado, tá voltando. Aí já estão começando a ver, ah, fulano de tal, talvez esse, talvez esse. Eu falo assim, cara, eu nunca vi esse cara na minha vida. Eu não consigo. Às vezes, por exemplo, eu acompanho muito a luta do Aldo, né? Pela nossa história, junto. Às vezes o Júnior vai, ah, vou lutar com o fulano de tal. E ele tá no nível lá dos top 5, lá, né? Sim. Ele apagou agora, né? Mas tava lutando nos top 5. Sim. Aí eu falo, quem é esse cara que ele vai lutar? Porque eu não conheço os caras. Eu não conheço os caras, cara. Aí tu olha assim, tu fala, caraca. Aí tu vai ver, tu presta atenção, vem uma luta, ah, lembrei dele. Engraçado, não tem mais, realmente não tem mais isso. É muita luta. Porque é muito evento, né? Muita luta, muito evento. Tudo final de semana. Hoje em dia tá tudo... Ele teve que acompanhar o mundo. O mundo tá muito líquido, como você falou. Mas é, cara. Mas é o que você falou mesmo, tá ligado. Fulano não é mais campeão, não serve, sai. Tchau. Outro. Cara, um mundo líquido assim... A maneira como você faz gestão de algo é como você faz gestão de tudo. Eu acredito muito nisso. E as pessoas que crescem nesse mundo líquido tendem a tornar tudo líquido. Tudo. Inclusive relacionamento interpessoal. Sacou? Sim. Não é mais você, tchau, é outro. Não é mais meu amigo, pum, troco, outro. Ah, meus amigos estão na rede social. É muito sinistro, Pedro, quando você para pra olhar, cara. Muito ruim. É diferente demais do que a gente... É muito. Eu acho que o principal disso é você ligar, por exemplo, um amigo seu de infância. Você tem seus amigos de infância? Tenho. Você manda um WhatsApp pro seu amigo, posso te ligar? Caralho, bizarro. Cara, tu é amigo de infância, meu irmão. Bizarro. Feliz aniversário. É, então. Feliz aniversário é aquela mensagem. Se tiver em grupo, o nego colo e manda. Você fala, pô. É isso. Ou então, tipo assim, mas o caminho piora, um cara que cresceu contigo, o cara é íntimo teu. Posso te ligar? Liga logo, pô. Eu sou o cara, mas eu ligo logo. Fala, irmão, não atendeu, não atendeu, não atendeu, não atendeu. Fala, qual é a miserável? Tô te ligando aí, atende aí, pô. Você tá entendendo? Eu falo assim, cara, hoje em dia é uma coisa muito doida, cara. É o mundo líquido, irmão. Eu falo que hoje em dia quem tem essa... A paixão é diferente, cara. São pessoas que você tem que valorizar. Eu falo assim, cara, eu sou muito abençoado que eu tenho uma... Eu trabalho com o que eu amo e trabalho com amor. Não é meu amor, mas com o amor em geral. Sim. Cara, você vê aquelas crianças crescendo, aquelas crianças viajando, aquelas crianças se transformando. Isso é mágico. São pessoas que chegam, às vezes, e não pensam nada que pode ser alguma coisa na vida. Perspectiva zero, né? Aí tu vai virando atletinha, aí eles vão chegando, chegam com a marmitinha, aí já chega com a... Pô, aí vai viajar, viaja com uma seleção brasileira, já volta com a camisa do Brasil, com a Olimpíada, com não sei o quê. Aí tu fala, cara, tá virando, tá virando. Fica assim, tá virando, hein? Tá virando. Tá virando, hein? Tá chegando, hein? Aí já chega. Aí chega... Pô, vários chegam do colégio direto com a roupinha do colégio. Vou tocar de roupa, já... Aí quando vem, já sai com a maga, já sai com o kimono, já sai com o short de boxe. Eu tenho uma menina campeã brasileira de boxe. Foi vice-campeã brasileira de boxe agora. Sério? Boxe inglês? Boxe inglês, boxe inglês. Que maneiro, cara. Ela tem 15 anos, já pega. Eu falei, porra, é 16 anos. Ela, pô, foi campeã brasileira. Eu tenho o Rian também, que é o nosso peso pesado, tem 16 anos, tem 1,90 e pouco. E, tipo assim, você vê os cachos aí, chegam de roupinha do colégio, né? Aí troca a roupa, já tá de burro, eu falo, porra, transformou. Muito bom. É bom, e eu tipo assim, cara, eu falo... Eu vi um dia que você filmou lá, que tinha uns dois ou três anos, vocês estavam indo pra algum lugar, a molecada zoando, cara. A gente foi fazer a... Tocando o terror. Foi a festa, foi a Páscoa, cara. A gente fez a Páscoa, a gente levou eles pra um hotel fazenda, cara, com tudo pago. Não, foi depois, já. Foi agora, há pouco tempo, vocês iam pra algum lugar, tinha dois ônibus dentro da usina, a molecada fazendo bagunça. Acho que não, acho que foi saída da usina, cara. O fim do dia, nosso dia. E a gente tem ônibus escolar pra levar eles pra casa. O ônibus leva pra casa? Leva, busca e leva. Que maneiro, cara. O final da usina, aquela festa, aquela gritaria, é bom demais, cara. Fala assim, você trabalhar com isso, e acaba virando tudo figo, né, cara? Já foram lá fazer reportagem, Pedro? Já, já fizemos algumas, já. Bastante, o pessoal vai... Cara, a usina, eu falo assim, é muito mágica, cara. Você cria, é tudo figo. Todo mundo tem meu telefone, meu telefone da Mona Lisa. Volta e meia, quer perguntar um negócio, quer... E eu te falo assim, às vezes eu tô postando assim, aí eu... Olha lá, minha filha. Ela, porra, tá levantando, competindo, eu vou posto ela, aí boto o coraçãozinho, não sei o quê. Aí, quando eu vejo, aí vem as minhas da usina. Vou postando, vou postando, vou postando. Aí, um dia, um cara comentou, pô, tá cheio de figo, hein? Eu falei, pô, são 250, compadre. Muito bom. Aí, o cara... Hã? Falei, não, falei errado. Aí, eu botei, não, desculpa, são 254. Que eu tenho a... Laila, Maitê, B e Luísa, né? Que a Mona Lisa tem dois, eu tenho a Ayloca, e a Maitê juntou todo mundo. Somos 254. Então, a família é grande, eu falo assim. Porra, muito bom. E é bom demais, cara. Tu vê as crianças viajam. Meu irmão, é impressionante quando eles vão, viagem de avião. E quando eles voltam, né? Por exemplo, vai viajar o Campeonato Brasileiro, eles voltam com a roupa da seleção, aqueles uniformes da marca que patrocina. Tudo de verde e amarelo. Aí, tu vê voltando, tu fala assim, voltou uma tatinha, cara. Aí, de sapatia. É tipo assim, é igual a criança quando vai... Claro, irmão. É igual o teu filho teu, eu estou para a faculdade e volto a formado. E tu fala, porra, meu irmão. Isso, transformou. Transformou. Vai viver no esporte? Falei, cara, eu não sei, cara. Mas se ele virar a faixa preta, vai viver na luta o resto da vida. Se ele virar um treinador, se ele virar quem quiser ser. Eu tenho um menino que... Pô, moleque, estava trabalhando, negócio de plástico. Aí, trabalhando, trabalhando, falei assim, cara, eu tenho que tirar esse moleque do negócio de plástico. Eu conversei com o professor com o Pedro Garcia, que é o cubano, o Petrana do Wrestle. Aí, o Pedro falou assim, cara, ele tem potencial, ele é muito forte. Eu falei, pô, a gente tem que tirar esse moleque desse negócio de plástico. O cara, esse povo faz um mal danado, não sei o quê. Aí, começamos. Aí, ele competiu o Wrestle. Ele ganhou. Ganhou outro. Aí, ganhou para ir para o brasileiro. O brasileiro, acho que vai ser... Não sei se vai ser... Acho que vai ser no Nordeste. Aí, eu cheguei para ele e falei, pô, me dá teus documentos que eu vou ter que me mandar emitir a tua passagem. E, se vencer, aí viaja, né? Acho que vai ser no Peru, acho. Sim. Tem que fazer passaporte. A gente tem que fazer para... Vocês que fazem tudo. A gente corre atrás de tudo. Aí, eu cheguei para ele. Aí, pô, estou sem meus documentos. Falei, como é trazendo documento? Não tem documento. Como não tem documento? Me arranja a carteira de identidade. Aí, pô, ele não tinha documento nenhum, cara. Começa a mexer, procurar documento, perder o documento. Cara, eu tive a senhora de gente. Sim. Porque não tem. Você não existe, porra. Você não existe, mas você não tem documento. Sofreu um acidente longe de casa, ninguém identifica. É, exatamente. Aí, começamos a... Aí, consegui levantar os documentos todos. Pô, o garoto... Ele não fala, calado, nadir. Pô, seleção brasileira. Se ele vencer, a próxima vai... Eu consigo pedir a bolsa trata para ele, vai ter a bolsa trata, vai começar a viajar. Que maneiro. Aí, porra, já está tudo amarradão. Pô, viaja de avião. É, meu irmão. Começou. A primeira, você vai viajar o mundo. Você imagina se tem uma usina em cada cidade do país, irmão. É forte. Caralho, isso era o exército. E não é difícil, né, cara? Não. Não é difícil. Queria, porra. Eu falo... A usina é privada, né? Privada, estou ligado. A refinaria, cara. Quantas grandes empresas a gente tem no nosso país, cara? Quantas grandes empresas podiam fazer um projeto? Não existe a lei do incentivo ao esporte que deduza do imposto que se investia num projeto desse, não? Cara, tem, cara. Tem, isso tem. Mas isso é... A gente não utiliza. A gente não utiliza. A gente faz tudo privado. Mas o empresário quiser, ele pode fazer. Pode, pode. Por que não faz? E por que não faz sem ser pela lei do esporte? Não, eu estou pensando que nem todo mundo tem a condição da refirte. Eu acho que tem. Você não precisa fazer o tamanho da usina. É, porque lá é fora. A estrutura é... Não, mas eu falo para todo mundo. Você quer... Volta lá atrás que a gente estava falando. Quer ajudar alguém? Começa com uma cesta básica. Ajuda um, dois, três. Daqui a pouco você tem... Está ajudando trinta. Já é muito. Já é muito. Pô, a minha empresa é pequena. Ajuda dez, cara. Ajuda cinco meninos. Ajuda um que seja. É, é assim. É o querer ajudar. Eu quero ajudar. Falou tudo. Eu falo assim, pô, a refirte é um absurdo. A usina de campeonato, a gente é hoje, com certeza, o maior projeto social de arte marcial do Brasil, de longe. Sem dúvida. A gente é chancelado pelo UFC, entendeu? A gente tem... Porque a gente tem uma empresa absurda atrás da gente, cara. Que tem uma... Uma noção social que o negro não tem, cara. É, eu nunca vi nada igual, não. Ele está formando... Ele está formando, cara, cidadãos, que lá na frente, se não forem atletas, vão ser funcionários deles, talvez. Porque moram por ali. Sim. Vai formar, ou então, quem não for lutador, a gente consegue meter numa faculdade, vai ter um curso superior. Pô, eu tive agora, na verdade, que você falou, pô, chegou um menino lá pra gente, lá, cara. Eu falei, ele chegou assim, estava em Monarê sentado, e pô, vim dar uma notícia triste. Falei, o que foi? Estou saindo da usina. Falei, porra, mas é usina pra quê? Pô, passei pro FRJ. Cara, que a obra. eu falei, posso ir pro FRJ? Nem sabia, aí a Monarê sabia, ficava escondendo as coisas. Sabia que ele estava fazendo esse buraco, estava ajudando ele, estava tentando... Pô, foi jovem aprendiz da refinaria, a gente tem um trabalho que nossos jovens, que toda empresa tem que ter uma cota de jovem aprendiz. e aí eu cheguei pro RH da refinaria, eu falei, cara, pega os meus jovens, cara, começa a trabalhar na refinaria. Daí já acha interesse alguma coisa que não seja luta, e eu vou formar um cidadão, cara. Ou um mecânico, ou um engenheiro, ele que vai fazer engenharia. Muito bom, brother. O moleque vai virar engenheiro. Veio de onde ele? Do Arará, da compreensão Arará, ali de trás. Caralho. Aí ele vai virar engenheiro. passou pra FRJ, fez o cursinho, ficou estudando, tava de jovem aprendiz, com o dinheiro do jovem aprendiz que você ganha um salário, é um pouco menos de um salário, uns 900 reais, 800 reais. Sim. Ele pagava a faculdade, formou. Conseguiu, fez o vestibular, passou. Passei pra FRJ. Ele pagava o curso, na verdade. Pagava o curso, desculpa, falei errado. Pagava o curso. O pré-escolar, o pré-vestibular. O pré-vestibular. E passou, cara. Eu falei assim, e como é faculdade, federal realmente é o dia todo, a usina de manhã e de tarde. Eu falei, porra. Eu falei, ó, mas se tu formar, tu vai vir aqui pra resolver os pepinos aqui do meu terapia, tem que devolver pra usina, tem que resolver pra usina. E eu falei, cara, tipo assim, eu mandei na hora, cara, pro gestor da refinaria, eu falei, cara, o garoto passou pra engenharia na FRJ, e caraca, meu irmão. Você vê muita transformação ali, né, Pedro? Muito. Eu falo, as pessoas acham que é pouco, eu falo, cara, transforma mais de 90%. Caralho. Viram atletas, viram cidadãos, viram pessoas que vêem o caminho correto, que é do esporte. Mas eu falo assim, por que que projetos sociais... Sai da mira do tráfico. Sai. Sai porque muda o foco. Porque bem ou mal dentro de uma comunidade é o pessoal que consegue ter as coisas. Você consegue ter... Se alimentar, você consegue ter uma coisinha melhor, você consegue ter... Você consegue ter um dinheiro. Sim. E aí, você começa a competir. Hoje em dia, minhas crianças falam assim, pô, quero conseguir... Ah, vai ter um campeonato lá no Rio Grande do Norte. Eu quero viajar. Pô, vou ter um campeonato, teve um no sul, no Rio Grande do Sul. Quero ir pro Rio Grande do Sul. São Bernardo do Campo, em São Paulo. Quero... Aquele foco de... Pô, mas se eu ficar aqui no tráfico, aqui eu não vou viajar. Você começa, você muda o foco. E você... Outra coisa que é muito legal, você virou campeão. Ou você ganhou um uniforme da seleção brasileira, você virou atleta da seleção. Seja na comunidade, você já é diferenciado. Fato. Dentro da comunidade, o pessoal... Eu falo assim, a comunidade é muito boa, assim, eles gostam de atletas. Você vê a paixão dos jogadores de futebol para as comunidades, você vê o Adriano falando quando ele fala do... O Adriano não quer sair de lá. Exatamente. Você vê o Ronaldinho, os caras falam, pô, da minha comunidade, eles falam da comunidade. E a comunidade abraça esse cara porque tem orgulho dele. Aquele que foi a capitão do Brasil que botou o Campeão, o Cafu. A comunidade dele, entendeu? Então, você acaba virando uma referência dentro da sua comunidade. Você está dizendo, pô, aquele atleta, aquele atleta, aquele atleta, ele começa a viajar, ele começa a aparecer, ele começa a competir. Então, o jovem, às vezes, precisa de uma autoestima elevada. Ele vira um diferente. Eu falo, isso é uma coisa até interessante de falar, que eu falo isso para todo mundo. Eu sei pela minha filha, a Laila, ela bateu os recordes. Eu falei, pô, filha, você está feliz? Ela, pai, eu me sinto uma mulher maravilha. Que irado. Eu acho que eu posso tudo. E eu escuto isso das minhas crianças da usina. Cara, eu comecei a viajar. Pô, vou ser campeão brasileiro, vou ser campeão não sei o quê, vou viajar o mundo todo, vou não sei o quê. O começo da usina, a gente perguntava ali no lance, a Mona Lisa, que fazia isso, minha esposa. Eu falei assim, ah, não sei, tio. Acho que eu vou, acho que eu vou ter um comércio aqui na comunidade. Ah, não sei. Ah, acho que eu vou, acho que eu vou ser pedreiro. Aí hoje você chega na mesma fila, você quer ser o quê quando crescer? Você faz campeão de jiu-jitsu, acho que eu vou morar na Europa. Vou dar o jiu-jitsu na Suécia. Ah, vou ser campeão de jiu-jitsu, vou viajar, vou morar lá nos Estados Unidos. Ah, vou ser capoeirista, vou abrir uma academia de capoeirão lá na Rússia. Eu vou, aí tu fala assim, o sonho já mudou, entendeu? A cabeça faz assim, expande, né? Porque o esporte pode, tipo assim, não é o, 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 o Estados Unidos, a Suécia, a Rússia, não tá lá longe. Não, eu posso ir. Começa ali. Exato. A gente tem hoje 4 milhões de capoeiristas, você teve aqui o Camisa, você tem 4 milhões de capoeiristas no mundo. Bizarro. Tem que ser, eu não posso afirmar, mas com certeza, pelo menos 70% vem de comunidade. Sim. E estão no mundo. Não, tem nada igual. Quantos jiu-jitsu a gente tem hoje, nos Emirados? Você tá doido, rapaz, é uma fábrica. No mundo, né? No mundo. Estados Unidos mesmo. Os jiu-jitsu batem de frente com a gente, os Estados Unidos estão batendo de frente com a gente. Porra. Polêmico. É, tá polêmico. Tá falando que tão melhor do que a gente já que eu tô vendo. Então, você vê o Rodrigo Cavaca falando que não tem dúvida que os Estados Unidos irão passar ao Brasil no jiu-jitsu sem kimono e depois caminha pra superar no de kimono. Eu concordo com ele. Você vê da mesma forma, Pedro, ou não? Falaram isso no MMA. É. Falaram que os americanos iam dominar tudo. Porque eles têm apoio, porque eles têm os melhores treinadores de wrestling, porque eles têm estudos, porque eles têm tudo. Falaram isso em 1995, quando o Marco lutou. O UFC vai ser, ou então, 1993, quando o Royce lutou, quando se começou. Ah, os Estados Unidos vai dominar. Estamos em 2022. Quantos campeões a gente tem? Quantos americanos campeões têm? Enganou esse... É africano? Camaronez. Camaronez, né? Camaronez, da África. Camaronez é o campeão do peso do portão. Mora na Nova Zelândia, mas é nigeriano, não é isso? É. Hoje em dia era o Peter Ian, que era russa, e hoje em dia é o campeão americano, que é o... É o Alvijamann Sterling. É. O campeão que ganhou do Camargo também é americano, ou não? É americano. Então, a gente deve ter dois ou três, a gente tem quatro. Sim. Sim. Pode bater de frente, mas dominar tem que passar... Como diz o povo lá na comunidade, tem que passar a opção de nós, compadre. É. Nós é bom também. Então, eu concordo. A única diferença é que tem muito mais evento de grappling do que a concentração do UFC. Sim, sim, sim. Eu também acho, eu também acho. Eu também acho que... E você tem gente pra caralho nos Estados Unidos treinando agora essa porra? Tá muito grande. Grande, entendeu? Tá grande. Aí pode acontecer lá o que acontece com o wrestling. Eu acho que equipes do tamanho dos Estados Unidos, talvez a gente tenha hoje a Aliança, só do Fábio. Pode ser, fato. Que é a grande, né? É. Eu tava vendo hoje, até no Instagram, eu tava vendo do... O professor, eu tava vendo, sei lá, do Yuri. Yuri Simões. É que eu vi ele e o... E o Gordon se encarando. É, não sei porque eu tava vendo, tava se encarando, e foi assim, a primeira vez eu perdi finalizada, de segunda pra volta, eu vi... Foi, ele fez esse posto. E ele é do aluno do Caio Terra. Isso. O Caio Terra de que escola? Desculpa a minha ignorância. Eu também não sei. Nossa ignorância. Eu não sei de onde que ele vem, não sei. Não sei também. Se é Brasa, se é Aliança, se é Atos, eu não sei. Mas qual era a construção? Não, eu achei legal. Tipo assim, eu conheço o Dinome já o Caio Terra há muito tempo, já ouvi falar muito dele, do Jiu Jitsu, mas eu não sei a história dele. E é bom saber que tem as grandes equipes, a Grace Barra, tem a Aliança, e tem outras equipes, a Atos, e tem outras equipes que a gente não sabe. Que a gente não conhece. É, ou seja, o Jiu Jitsu tá difundido. Sem dúvida. De uma forma menos profissional, mas é muito difundido no Brasil. Então a gente vai criar micalhas também muito boas. Olha o Mica Galvão aí, meu irmão, que é um monstrinho. É isso aí. Um exército de Manaus. Então, eu escutei em 1993 que os Estados Unidos ser campeões, está em 2022, são 40 anos. E aí? 30 anos. Desculpa, 30 anos. 30 anos. São 30 anos e a gente ainda está em primeiro. É porque o Gordon impressionou muito também, a superioridade dele. O Gordon veio do Renzo, da igreja do Renzo. É, o professor dele é aluno do Renzo e o cara tá dominando. A gente não treina sem kimono no Brasil, né, Pedro? É uma realidade. Cara, eu tipo assim, não sou lutador do Jiu Jitsu. É difícil você falar uma coisa que você não pertence, né? Não pertence ao Jiu Jitsu. Sim. Mas uma visão de fora como atleta, como lutador, eu acho que o Jiu Jitsu perdeu muito tempo impedindo as chaves de pé. Sim. Eu acho que a gente andou pra trás muito tempo de chamar o cara pega a pé. Ah, isso aí é suburbante, sapateira. E isso faz parte da luta. Faz parte da luta. Lutar sem kimono faz parte da luta. E isso os americanos atacavam o pé fazendo tudo, entendeu? Isso eu vendo bem de fora. Eu não vivo nem no mundo do Jiu Jitsu. Eu fico vendo assim, os grandes eventos eu assisto. Quem gosta de luta, gosta de ver luta. Sim. Então eu fico vendo, né? Fico vendo. Mas faz sentido porque o Victor Doria esteve aqui, ele mora na Flórida, e a gente estava falando sobre isso. Eu falei, pô, mas você acha que o Brasil treina errado sem kimono? Ele falou, pô, nem treina. Tudo errado. Você não vê a competição de... E eu parei de pensar e falei, realmente, você não tem competições de grappling aqui, como você tem competições de kimono nos Estados Unidos, todo final de semana tem uma competição de grappling valendo grana. Porque como é mais dinâmico, como a regra é diferente, como é mais rápido, como a galera está finalizando muito, gera audiência. Com certeza. Porra, Pedro, se você for apresentar uma luta de Jiu Jitsu para o seu pai, que talvez ele não tenha paciência para ficar assistindo. Com certeza. Ele vai falar, caralho, 10 minutos, faixa preta. E volto a dizer, vamos falar uma outra coisa aqui, que a gente já falou e vou falar de novo, para o Jiu Jitsu. Acabe a luta. Pô, cara, eu não entendo Jiu Jitsu. Eu sou faixa preta de luta livre. Pô, cara, eu acho aquele 50-50 chato para cá, você sai para nada aquilo lá. Aquilo vai ficar dois caras agarrados, cara. E ninguém é para saber quem vai subir primeiro para fazer dois pontos, cara. Isso não faz parte do Jiu Jitsu. Perfeito. O Gordon luta para finalizar, para pegar. Cara, eu tive a oportunidade de fazer preparação psicológica, na época, uma fase da minha carreira que minha cabeça quebrou, com o pessoal João Alberto Barreto, faixa vermelha do mestre Lário Gray. Sim. Fez lutou vale tudo, lutou... Primeiro árbitro do UFC. É, o professor João Alberto falou para mim um dia. Pedro, o ponto, o ponto do Jiu Jitsu, e foi assim, fui eu que fiz. Para as pessoas aprenderem a lutar, porque não adianta você estar finalizado dentro da guarda, você tem que passar a guarda. Quando você passa a guarda, você ganha dois pontos. Para fazer a cadência, você montou o domínio completo, quatro pontos. Você finalizou, acabou a luta. Mas você tem que, para você ensinar alguém a lutar, você tinha que pontuar. Estimular o cara a fazer aquilo. Estimular a fazer aquilo. Beleza. Pegou as costas, domínio completo, quatro pontos. Beleza. Todo mundo já sabe lutar. Vamos pegar. Não precisa mais do ponto. E uma vez ele falou para mim, você é um lutador de kickboxing. Você vendo dois caras lutando, por dez minutos você consegue dizer quem lutou melhor do que o outro? Eu falei, consigo. Claro, quem bater mais ganha. Pois é, um cara com conhecimento de jiu-jitsu, você vê dois caras rolando, você sabe quem está rolando melhor do que o outro. Um está mais defensivo, outro está mais atacando. Eu falei, é, professor, mas aí fica subjetivo. Não tem ponto. Ele falou assim, mas o jiu-jitsu é feito para acabar. Não pode ser subjetivo, tem que pegar. Mas se não pegar, aí tem que escolher. Essa que é a grande... E aí você nunca sai da bolha do cara que entende o que está acontecendo. Exatamente. Aí eu, tipo assim, mas eu estou me metendo no ar que não é nem minha. Não, a gente está trocando ideia, Pedro. Mas o... Mas é... Cara, eu gosto de ver o finalizador, cara. Perfeito. Faz todo sentido o que você está falando. Tipo assim, o cara assim de luta livre que eu vi, cara, um dos maiores finalizadores que eu vi foi o Cacareco. Sinistro. É, veio até aqui com... Sim, veio, trocou altas ideias, bro. Cara, eu vou falar assim... É... Cara, o cara joga para pegar, meu. Pegar o americano e arrancava ninguém. Pegar o pescoço e não saia nunca. Só saia batendo. Sinistro. E, tipo assim, eu acho que o jiu-jitsu é isso, cara. O Gordon Ryan é bem ou mal e está finalizando os caras, velho. Todo mundo. É isso. Não é ganhar. É assustador. Não é ganhar. E volta a falar no MMA. Não é... É acabar a luta, cara. É acabar a luta. O jiu-jitsu é uma luta de guerra, cara. É uma arte marcial. É para acabar a luta. Então, hoje, você tem um grande evento... Cara, tem que acabar a luta, cara. Pô, dois a dois, vantagem na vitória, cara. Eu falo isso na usina, meus meninos, meus atletas. Falo, bicho, luta por ponta, eu nem comemoro. É um sparring. Caralho, bicho. Eu falo assim, acabou a luta. Ganhou o pom-pom, mexe, arrebentei. Falei, valeu, valeu, vamos pra casa. O cara levanta a mão e vem. Levanta a mão e vem. Falei assim, acabou o pom-pom. Eu falei, tá feliz em que, meu filho? Não, acabou a luta, porra. Vambora, vambora, vambora. Mete o pé, velho. Tô com vergonha, vambora. Acabou a luta. Pô, o mestre, você não ganhou por pontos? Falei, ganhei, hein? E aí? Morri de vergonha, saí correndo com o vestiário. Aí os caras falaram assim, pô, eu falei, bicho, minha rua tá 80% de nocaute. Ô, nocaute, eu sou nocauteado, eu mato ou morro, irmão. Agora, ganhei por pontos, eu tinha vergonha, cara. Eu olhava pra casa do Marco, marcava assim, ó. Pô, o Marco tava a pau da vida, eu falei, porra. Aí eu falei, cara, não existe ponto, cara. Você falou tudo, cara. E eu, tipo assim, o Jiu-Jitsu, cara, vai pra pegar, cara. Tira o ponto desse negócio, vai pra pegar. Tu sabe quem rola melhor. Aí o nego cria um 50-50 pra ganhar vantagem ou pra ganhar ponto, dois pontos. Pô, cara. É um gorra. Eu acho tão feio aquilo, é. O bicho do campeão é aquele negócio, eu falo assim, paga, 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 chega, cara. Bati, vai. É, bati, bati, ganha, pô. Não aguento esse negócio, tá agarrado minha perna aqui. Cara, então, e aí você pensa que os caras que jogam diferente disso são avassaladores. É. O Roger Gracie teve um mundial que ele finalizou todo mundo. É. Categoria absoluta. A DCC, ele finalizou todo mundo. É, é isso. Não tem discussão, né, cara? Não tem. Caralho. O Roger é espetacular. Pra mim, ele é o gold. Da porra toda. Eu acho também. Com, sem. O maior grace de jiu-jitsu. Eu acompanho o jiu-jitsu de longe. Sim. Mas o que o Roger fez... Esquece. Foi impressionante. Loucura. Ele foi campeão mundial dez vezes? Acho que foi dez vezes, cara. Não lembro se foi dez vezes, se foi onze vezes. O cara é... É. Kelly Slater do jiu-jitsu. É, ele é mesmo. Bizarro. E um cara muito legal. Na dele mesmo. Muito legal. O que você falou, quase não fala. Quase não fala. Tipo o Holyfield. E o nego fala dele até hoje. E o nego fala dele até hoje. É o que o Marco Ruas fala, meu filho. O dia que você for bom, você não precisa falar mais eu. As pessoas vão falar de você. Caralho. É isso, meu irmão. A pessoa vai escrever lá, brabo. É. O Roger vai escrever. Então é brabo mesmo, rapaz. Porra, esse merece. Merece, merece. Então, a discussão era se ele... O Gordon Ryan nunca vai superar o Roger. Porque o que o Roger fez é... Domínio completo sem kimono. Domínio completo com kimono. Forte abraço. O Gordon de kimono ele tem normal. Não, nem compete. Nem compete. Não é a parada dele. Então, aí continua a gold ainda, o Roger. Sem dúvida. Que legal. Do grappling no geral. É brasileiro mesmo. É brasileiro. Eu tô do lado. Não, não. Não tem, não tem. A parada do Gordon hoje é... Ele tá virando um Connor do grappling, do no-gi. E a parada dele é só no-gi. O cara ganhou meio milhão de dólares num evento de ADCC. Isso, há cinco anos atrás, era inimaginável. Legal. Era, assim, esquece. E, de novo, não é só porque é fanfarrão, não. É porque ele fala, eu vou pegar... E vai. E o cara pega. É, cara, a história, cara, é isso. As ações valem mais do que as palavras. Isso é fato. Na luta, então... Pô, um nocaute. Todo mundo quer ver um nocaute, cara. Todo mundo quer ver uma finalização. Todo mundo que vai pagar pra assistir o Charles. Talvez não pague pra assistir um cara que vai ganhar a luta por pontos. É fato isso. É verdade. Vai lutar de novo, não, Pedrão? Pô, cara. Queria? Irmão, eu tô de acordamento, eu tô pronto, pô. Eu acho que eu tô pronto. A gente acha que não morre nunca essa vontade de lutar. Você tem ainda, né, cara? Tenho, cara. Eu tenho. Tanto que eu treino, eu faço campings. Faço meus campings há de 12 semanas. Eu só vivo assim, vivo pronto, vivo... Cara, eu fiquei muito tempo. Eu tava meio bitoso. Cara, quer lutar, quer lutar, quer lutar, quer lutar, quer lutar. Aí eu falei, o que não aconteceu, aí tu vai... Fala, meu irmão, vou cuidar das minhas crianças, vou viver pelas vitórias deles, que eu já adoro, adoro. Cada vez que eles ganham, bota o maior orgulho lá no Instagram. Vivo pelas vitórias deles, vitórias da minha filha, levantando peso. Hoje eu vivo pelas nossas vitórias diárias, né? Fight Music Show, esses eventos aí, se nem o casal luta pra você. Pagando certo, vai. Eu tô dentro. Que maneiro. Pô, saindo na mão de novo, ainda ganhar um dinheirinho, eu sei que falo isso. Ainda ganhar um dinheirinho. O evento é legal, a maior galera assiste. Maneiro. Muito, muito, muito. Miltinho Vieira lutou agora, só que foi no boxe, né? É boxe, é bom demais, pô. Ou MMA, boxe, eu te diverti, cara. MMA, nego, não quer tomar essas caneladas aí, não. Quer, não. Pô, o boxe é bem interessante, cara. Nunca mata... Pô, tem que voltar a treinar, tem que focar no treino. É outro, é um esporte diferente. Bota um... Mas é... Bota um youtuber aí, que não seja eu. Bota qualquer outro aí. Pô, deu que tava desafiado o Rods. Foi, Rods e Tirolipa. Olha que porrada dele é maneiro. Pô, coitado do Rods. O Rods tava falando, tem que botar aqui da roubada, meu irmão. Ele falou, pô, vou me botar dentro do rig. Rods é bom com as cagoras do jiu-jitsu, faixa preta. É, faixa preta. Eu vi uma luta dele com o Raul Gazola, falei, tá, porra. Lembra disso? Pô, muito, eu não lembro, cara. Porra. Lutão. Lutão. Legal. Maneiro. É isso. Então é isso, Pedrão. Cara, obrigado. Resenha contigo é absurda. Você falou, porra, Alexandre, não tenho nada pra falar. Eu falei, meu irmão, impossível. Resenha contigo tem aí pra uns 10 anos ainda. Pô, tu é um cara... Um cara de verdade. Tu é um cara real. Trabalha pra servir. Fala o que tem que falar. Entende do negócio. E é sempre um prazer fazer uma resenha contigo, irmão. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da vida. A gente vai ficando velho, as pessoas não vão querer saber arrumar muito da vida, não. Mas, cara, é um prazer. Vou te falar, o maior prazer é falar da usina, do sucesso das crianças. Eu sei. Tu fala com brilho no olho. É bom demais. De verdade, de verdade. Espero, em breve, estar trazendo uma revelação da usina aqui que vai dar alegria pra gente. Estão chegando, cara. Estão chegando. Estão saindo. As crianças da usina já estão incomodando os profissionais. Já temos dois, três que, se treinar mais ou menos, já estão passando por cima dos profissionais. Graças a Deus. Temos um mac duro. Eu conversei aqui com o Jorginho, o garido da minha irmã. É, o Jorginho Figa. O Jorginho também ajuda o meu braço direito hoje lá, me ajudando no treino dos meninos. Jorginho está sempre dentro do tatame. Eu volto e meia aquela correria. O Jorginho está sempre... É pau pra toda obra. Ele está sempre com a gente junto. Legal. O Jorginho é o meu braço direito lá. Me ajuda pra caramba com tudo. Organizar as coisas. O Jorginho é um cara muito prestativo, cara. Gente boa. O bicho tem três empregos. O bicho é brabo. É. Ele é sinistro mesmo. Sim. Ainda, pô, meu irmão, está precisando de quê? Está precisando de quê? Pô, não sei o quê. Ele quer ajudar todo mundo. Pega os meninos do Akari que treina com ele lá. Aí leva a pauzinha. O Matheus, que é um menino que é uma revelação. Esse menino que fez três lutas. Veio dele. Veio do Jorginho. Chegou o Taekwondo lá. Sim. E aí começou a treinar. Jorginho é faixa preta meu também, de kickboxing. Então ele faz um trabalho legal na comunidade. Vai lapidando. Fala, mestre, estou com duro aqui. Vai pra treinar com a gente. Fale, traz ele. Traz ele que a gente ir lapida e vamos botar pro pau. Daqui a pouco tem um no Contenders aí. Com certeza. A gente está... Estamos chegando, cara. Estamos andando. Temos hoje... Dentro do LFA tem o Lucas Almeida. Que acho que vai, se Deus quiser... Estou perturbando o pessoal do LFA pra ele disputar o título de 84. Em janeiro já. Está vindo com três vitórias, dois nocautas dentro do LFA. Quem é o detentor do título do LFA? Eu não sei, cara. Outro dia eu perguntei isso pra ele. O Lucas falou, pô, Pedro, eu vou ver quem é. Mas ele ganhou a última luta dele no nocautinho no primeiro round. Ele é médio, é 84? 84. Grande, 1,93m. Caralho. Grande, forte. E está indo... Cara, está indo bem. Tem o Rangel, o Anaconda, que vai lutar agora 2 de novembro. 4 de novembro na LFA também. Tu fala, os meninos estão mais perto de estourar. Sim, sim. Tem os novos, como o Matheus. Tem três lutas, três vitórias, três nocautas em dois meses. Brabo. Vai lutar agora dia 15 de agosto de novo. Tem o Júnior Luiz, que é um talento, cara. O bicho tem 70 quilos. Não é mais tão novo. Estou doido para perguntar, se Deus quiser, eu conversei com o pessoal da LFA. Estou tentando botar em janeiro, junto com o título do Lucas. Sim. Cara, é duro, canhoto duro, bom de kickboxing. Você imagina um moleque desse entrando amanhã ou depois numa Pia Ferra, ganhando checão de um milhão. O moleque pira. Eu já pensei nisso tudo. Na favela, pô, eu meti um milhão de dólares no bolso. Você tem noção que isso é alcançável, cara? É isso que eu falo. Caralho. Aquele sonho lá longe começa ali na usina, cara. Começa ali, cara. E aí eu falo qual é a importância dos meus profissionais. A usina é uma coisa só. É. Eu preciso, os meus meninos, quererem estar naquele treino. O pessoal da turma da mãe tem aquele encontro. Eu já falei isso uma vez. Quem estuda de manhã de nove às onze, o treino profissional começa às onze. Ou seja, para ter um encontro deles saindo da usina e os profissionais chegando. E o treino acaba volta de meio de meia, uma hora, até tomar banho e sair. Duas horas estão chegando as crianças da usina. Então, eu promovo o encontro dos que estão chegando para a usina e os profissionais saindo. E os que estão saindo da usina e os profissionais chegando. Porque o sonho deles está ali. Isso aqui é que eles vejam um cara que chegou. Chegou, que está chegando. E por todos os atletas que eu já treinei, né? O Aldo já treinou naquele tatame. Anderson já treinou naquele tatame. Glover. Glover morou na usina, né? Glover morou na usina. Marreta treinou anos naquele tatame. Então, aquele sonho, minhas crianças vêm assim. Pô, esse cara estava lá, mas estava aqui, pô. Começou aqui. Então, esse sonho é muito mais perto do que eles imaginavam. E conseguiram viver, ser lutador, viver no mundo. E, cara, é bom demais. E a gente tem... E se não for lutador de mim mesmo, meu irmão? Tem sete modalidades para você destacar. É isso aí. Judô, jiu-jitsu, luto límpico, muay-tai, taekwondo, boxe e capoeira. Vai dar aula. Vai dar aula. Vai formar um faixa preta. Isso aí. Ah, não vou ser faixa preta, mas vai ser um faixa preta da vida. O que é um faixa preta da vida? Comprometimento, não atrasar, chegar na hora, ser brabo de verdade. Brabo de verdade. Brabo de verdade. Ser um gestor da família dele, de trabalhar, de chegar na hora, de ser um bom profissional. Porque a arte marcial só exige isso, cara. Cara, a arte marcial ensina você a cumprir os compromissos que você assume consigo. Que são os mais bizarros. E aquela frase, pô, todo mundo chega... Não sou todo mundo, meu irmão. Não sou todo mundo. Eu sou diferente. O seu compromisso é contigo. É isso aí. E as crianças são... O ápice. Elas já estão nessa. Vai lutar, vira, chegando já com a marmitinha que tem que bater o peso. Todo mundo da comunidade chega. Pô, vou comer ovo com batata doce, com não sei o que, não sei o que. Vai lutar? Ah, vou. Aí toda hora que entra na balança, pesa. Aí pesa de kimono. O pessoal dos juízes pesa de kimono. Pesa de kimono. Pô, esse kimono tá pesado. Afinal, o kimono tá pesado não, meu irmão. Foi o chocolate de ontem. Não, não. Pô, esse kimono tá pesado não. Muito bom. E esse comprometimento, ele leva pra vida, cara. L leva pra vida toda, pra sempre. Parabéns, irmão. Trabalho sem igual. Bom demais. Que continue e que dê tudo certo. Vou voltar lá na usina. Tem que voltar. Levar uma parada pras crianças lá. Vambora. É muito... É impossível ver isso e não tentar fazer uma parada. É bom demais, cara. É bom demais. E eu, se Deus quiser, vou trazer um da usina pra contar. Uma história... É bem-vindo demais. De sucesso aqui pra você. Já pode botar uma pilha lá. Ó, meu irmão, próximo que vencer lá, seja no NFA, vai fazer o podcast lá. É lá no Connect. Isso aí. Obrigado, irmão. Valeu, obrigado. Pedro Rizzo, galera. planetfilm. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.